Capítulo 1 de Casa Velha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Felipe Vale Casa Velha de Machado de Assis Capítulo 1 Antes e depois da missa Aqui está o que contava há muitos anos um velho cônigo da Capela Imperial. Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Tinha me dado na cabeça escrever uma obra política, A História do Reinado de Dom Pedro I. Até então desperdiçar algum talento em décimas e sonetos, muitos artigos de periódicos e alguns sermões, que cedia a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. No mês de agosto de 1838, li as memórias que um outro padre, Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca chamado, escreveu do Templo do Rei. E foi esse livro que me meteu em brilhos. Achei-o seguramente medíocre e quis mostrar que um membro da igreja brasileira podia fazer coisa melhor. Comecei logo a recolher os materiais necessários, os jornais, debates, documentos públicos e tomar notas de toda a parte de tudo. No meado de fevereiro, disseram-me que em certa casa da cidade acharia, além dos livros, que poderia consultar muitos papéis manuscritos, alguns reservados, naturalmente importantes, porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que esta notícia me aguçasse a curiosidade. A casa, que tinha a capela para uso da família e dos moradores próximos, tinha também um padre contratado para dizer missa aos domingos e confessar pela quaresma. Era o reverendo Mascarenhas. Fui ter com ele para que me alcançasse da viúva a permissão de ver os papéis. Não sei se lhe consentirá isso, disse-me ele, mas vou ver. Por que não há de consentir? É claro que não me utilizareis senão do que for possível, e com a autorização dela. Pois sim, mas é que livros e papéis estão lá em grande respeito. Não se mexe em nada que foi do marido por uma espécie de veneração, que a boa senhora conserva e sempre conservará. Mas enfim, vou ver, e far-se-á o que for possível. Mascarenhas trouxe-me a resposta dez dias depois. A viúva começou recusando, mas o padre instou, expôs o que era, disse-lhe que nada perdia do devido respeito à memória do marido, consentindo que alguém folheasse uma parte da biblioteca e do arquivo, uma parte apenas. E afinal, conseguiu, depois de longa resistência, que me apresentasse lá. Não me demorei muito em usar do favor, e no domingo próximo acompanhei o padre Mascarenhas. A capela era pequena, mas muito bem tratada. Ao resto do chão, à esquerda, perto do altar, uma tribuna servia privativamente à dona da casa, e às senhoras da família ou hóspedes que entravam pelo interior. Os homens, os fâmulos e os vizinhos, roupavam o corpo da igreja. Foi o que me disse o padre Mascarenhas, explicando tudo. Chamou-me a atenção para os castiçais de prata, para as toalhas finas e alvíssimas, para o chão em que não havia uma palha. Todos os paramentos são assim, concluiu ele. E este confessionário? Pequeno, mas um primor. Não havia couro nem órgão. Já disse que a capela era pequena. Em certos dias, a concorrência à missa era tal que até na soleira da porta vinha ajoelhar-se fiéis. Mascarenhas fez-me notar, à esquerda da capela, o lugar onde estava sepultado o ex-ministro. Tinha o conhecido pouco antes de 1831 e contou-me algumas particularidades interessantes. Falou-me também das piedades e saudades da viúva, da veneração em que tinha a memória dele, das relíquias que guardava, das alusões frequentes na conversação. Lá verá na biblioteca o retrato dele, disse-me. Começaram a entrar na igreja algumas pessoas da vizinhança, em geral pobres, de todas as idades e cores. Dos homens, alguns, depois de persignados e rezados, saíam outra vez para esperar fora, conversando à hora da missa. Vinham também escravos da casa. Um destes era o próprio sacristão. Tinha a seu cargo não só a guarda e a seio da capela, mas também ajudava a missa. E salva a prosódia latina com muita perfeição. Fomos achá-lo diante de uma grande cômoda de jacarandá antigo, com argolas de prata nos gavetões, concluindo os arranjos preparatórios. Na sacristia, entrou logo depois o moço de vinte anos mais ou menos, simpático, fisionomia meiga e franca, a quem o padre Mascarenhas me apresentou. Era o filho da dona de casa, Félix. Já sei, disse ele sorrindo. Mamãe me falou de vossa reverentíssima. Vem ver o arquivo do papai? Confiei-lhe rapidamente a minha ideia e ele ouviu-me com interesse. Enquanto falávamos vieram outros homens de dentro. Um sobrinho da dona de casa, Eduardo, também de vinte anos, um velho parente, Coronel Raimundo, e uns dois ou três hóspedes. Félix apresentou-me a todos e, durante alguns minutos, fui naturalmente objeto de grande curiosidade. Mascarenhas, paramentado e de pé, com o cotovelo na borda da cômoda, ia dizendo alguma coisa, pouca. Ouvia mais do que falava, com um sorriso antecipado nos lábios, voltando a cabeça miúdo para um e outro lado. Félix tratava-o com benevolência e até deferência. Pareceu-me inteligente, liano e modesto. Os outros apenas faziam coro. O coronel não fazia nada mais que confessar que tinha fome, acordara cedo e não tomara café. Parece que são horas, disse Félix. E depois de ir à porta da capela... Mamãe já está na tribuna. Vamos? Fomos. Na tribuna estavam quatro senhoras, duas idosas e duas moças. Cumprimentei-as de longe e, sem mais encará-las, percebi que tratavam de mim, falando umas às outras. Felizmente, o padre entrou daí a três minutos, ajoelhando-nos todos, e seguiu-se a missa que, por fortuna do coronel, foi engrolada. Quando acabou, Félix foi beijar a mão da mãe e a outra senhora idosa, tia dele. Levou-me a apresentar-me ali mesmo a ambas. Não falamos do meu projeto. Tão somente a dona de casa disse-me delicadamente. Está entendido que vossa reverência faz-no a honra de almoçar conosco. Inclinei-me afirmativamente. Não me lembrou sequer acrescentar que a honra era toda minha. A verdade é que me sentia tolhido. Casa, hábitos, pessoas davam milhares de outro tempo, exalavam o cheiro de vida clássica. Não era raro o uso da capela particular. O que me pareceu único foi a disposição daquela. A tribuna da família, a sepultura do chefe, ali mesmo, a pé dos seus, fazendo lembrar a primitiva sociedade em que florescia a religião doméstica e o culto privado dos mortos. Logo que as senhoras saíram da tribuna, por uma porta interior, voltamos à sacristia, onde o padre Mascarenhas esperava com o coronel e outros. Da porta da sacristia, passando por um saguão, descemos dois degraus para um pátio, vasto, calçado de cantaria, com uma cisterna no meio. De um lado e outro corriam a varandado, ficando à esquerda alguns quartos, e à direita a cozinha e a copa. Pretas e moleques espiavam-me, curiosos, e creio que sem espanto, porque naturalmente a minha visita era, desde alguns dias, a preocupação de todos. Com efeito, a casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde os dias, ao contrário de um rifão peregrino, pareciam-se um com os outros. As pessoas eram as mesmas, nada quebrava a uniformidade das coisas, tudo quieto e patriarcal. Dona Antônia governava esse pequeno mundo com muita descrição, brandura e justiça. Nascer a dona de casa, no próprio tempo em que a vida política do marido e a entrada deste nos conselhos de Pedro I, podiam tirá-la do recesso e da obscuridade. Só a custo e raramente os deixou. Assim é que, em todo o ministério do marido, apenas duas vezes foi ao passo. Era filha de Minas Gerais, mas foi criada no Rio de Janeiro, naquela mesma casa velha, onde casou, onde perdeu o marido e onde lhe nasceram os filhos. Félix e uma menina que morreu com três anos. A casa fora construída pelo avô, em 1780, voltando da Europa, onde trouxe ideias de solar e costumes fidalgos. E foi ele, e parece que também a filha, mãe de Dona Antônia, quem deu a esta pontazinha de orgulho, que se lhe podia notar, e quebrava a unidade de índole desta senhora, essencialmente chã. Inferi isso de algumas anedotas que ela me contou de ambos no tempo do rei. Dona Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade. Devia ter 46 a 48 anos. Poucos minutos depois, estávamos almoçando. Coronel que afirmava, rindo, ter um buraco de palmo no estômago, nem por isso comeu muito, e durante os primeiros minutos não disse nada. Olhava para mim oblicuamente, e se dizia alguma coisa era baixinho, as duas moças filhas dele. Mas desforrou-se para o fim, e não conversava mal. Félix, eu e o padre Amascarenhas falávamos de política, do Ministério dos Sucessos do Sul. Notei desde logo no filho do ministro a qualidade de saber escutar, e de dissentir, parecendo aceitar o conceito alheio. De tal modo que, às vezes, a gente recebia opinião desenvolvida por ele, e supunha ser a mesma que me tira. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a mãe, percebendo o prazer com que eu falava ao filho, parecia encantada e orgulhosa. Compreendi que ele ia dar as naturais esperanças do pai, e redobrei de atenção com o filho. Filo sem esforço, mas pode ser também que entrasse por alguma coisa naquilo a necessidade de captar toda a feição da casa por motivo do meu projeto. Foi só depois do almoço que falamos do projeto. Passamos a varanda, que comunicava com a sala de jantar e dava para um grande terreiro. Era toda ladrilhada, e tinha o teto sustentado por grossas colunas de cantaria. Dona Antônia chamou-me, sentei-me ao pé dela com o padre Mascarenhas. Reverendíssimo, a casa está às suas ordens, disse-me a ela. Foi o que o senhor padre Mascarenhas me pediu, e a muito custo. Não porque eu não julgue pessoa capaz, mas porque os livros e papéis de meu marido ninguém mexe neles. Creia que agradeço muito. Pode agradecer, interrompeu ela sorrindo. Não faria isto a outra pessoa. Precisa ver tudo? Não posso dizer-se tudo. Depois de um rápido exame, saberei mais ou menos o que preciso. E vossa excelência, também há de ser um livro para mim. O melhor livro, o mais íntimo. Como? Espero que me conte algumas coisas, que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem-se em parte com as notícias pessoais. Vossa excelência, esposa do ministro. Dona Antônia deu de ombros. Ah, eu nunca entendi de política, nunca me meti nessas coisas. Tudo pode ser política, minha senhora. Uma anedota, um dito. Qualquer coisa de nada pode valer muito. Foi neste ponto que ela me disse o que referia acima. Vivi em casa, pouco saía. E só foi ao passo duas vezes. Confessou até que da primeira vez teve muito medo. E só o perdeu por se lembrar a tempo de um dito do avô. Saí de casa tremendo. Era um dia de gala e etrajada à corte. Pelas portinholas do coche vinha muita gente olhando, parada. Mas quando me lembrava que tinha de cumprimentar o imperador e a imperatriz, confesso que o coração me batia muito. Ao descer do coche o medo cresceu. E ainda mais quando subi as escadas do passo. De repente lembrou-me um dito de meu avô. Meu avô, quando aqui chegou o rei, levou-me a ver as festas da cidade. E como eu, ainda mocinha, impressionada, lhe dissesse que tinha medo de encarar o rei se ele me aparecesse na rua, olhou para mim e disse com um modo muito sério que ele tinha às vezes. Menina, uma quintanilha não treme nunca. Foi o que fiz. Lembrou-me que uma quintanilha não tremia e, sem tremer, cumprimentei suas majestades. Rimo-nos todos. Eu, pela minha parte, declarei que aceitava a explicação e não lhe pediria nada. Depois falei de outras coisas. Parece que estava de veia, se não é que a conversação da viúva me meteu em brilhos. Veio o filho, veio o cunhado, vieram as moças, e posso afirmar que deixei a melhor impressão em todos. Foi o que o padre Mascarenhas me confirmou alguns dias depois e foi o que notei por mim mesmo. Antes de me despedir deles, fui ver a biblioteca. Era uma vasta sala, dando para a chácara, por meio de seis janelas de grade de ferro, abertas de um só lado. Todo o lado oposto estava forrado de estantes, pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos, e muitos em folho. Livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia, não raros em latim e italiano. Eu via-os, tirava e abria um ou outro, dizia algumas palavras que o Félix, que ia comigo, ouvia com muito prazer, porque as minhas reflexões redundavam em elogio do pai, ao mesmo tempo que lhe davam de mim maior ideia. Esta ideia cresceu ainda quando casualmente dei com os olhos na História Fiorentina, de Varte, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo li mais tarde, mas um padre italiano que eu visitara no Hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra, e falara-me da última página que, em alguns exemplares, faltava, e tratava do modo descomunalmente sacrílogo e brutal com que um dos farnesses tratara um bispo de Fano. Será o exemplar truncado, disse ele. Truncado? Repetiu Félix. Vamos ver, continuei eu, correndo ao fim. Não, cá está. É o capítulo 16 do livro décimo sexto. Uma coisa indigna. Inquestano, medese, monaco, em um caso. Não vale a pena ler, é imundo. Pus o livro no lugar. Sem olhar para Félix, senti-o subjugado. Nem confesso este incidente, que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o poder que desde logo exerci naquela casa, especialmente no espírito do moço. Creram-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lido e curioso. Entretanto, como era também discreto, deixei de manifestar um reparo que fiz comigo acerca da promiscuidade de coisas religiosas incrédulas. Alguns padres da igreja não longe de Voltaire e Rousseau, e que aqui não havia afetar nada, porque os conhecia, não integralmente, mas no principal que eles deixaram. Quanto à parte que imediatamente me interessava, achei muitas coisas. Opúsculos, jornais, livros, relatórios, maços de papéis rotulados e postos por ordem, em pequenas estantes, e duas grandes caixas que o Félix me disse estarem cheias de manuscritos. Havia ali dois retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro I. Conquanto a luz não fosse boa, achei que o Félix parecia-se muito com o pai, descontada a idade, porque o retrato era de 1829, quando o ex-ministro tinha 44 anos. A cabeça era altiva, o olhar inteligente, a boca voluptuosa. Foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha, porém, a primeira nem a última expressão. A semelhança restringia-se à configuração de um rosto, ao corte e à viveza dos olhos. Aqui está tudo, disse-me Félix. Aquela porta dá para uma saleta, onde poderá trabalhar quando quiser, se não preferir aqui mesmo. Já disse que saí de lá encantado, e que os deixei igualmente encantados comigo. Comecei os meus trabalhos de investigação três dias depois. Só então revelei a Monsenhor Queiroz, meu velho mestre, o projeto que tinha de escrever uma história do primeiro reinado, e revelei-lho com o único fim de lhe contar as impressões que trouxera da casa velha, e confiar as minhas esperanças de algum achado de valor político. Monsenhor Queiroz abanou a cabeça desconsolado. Era um bom filho da igreja que me fez o que sou, menos a tendência política, apesar de que, no tempo em que ele floresceu, muitos servidores da igreja também o eram do Estado. Não aprovou a ideia, mas não gastou tempo em tentar dissuadir-me. Contanto, disse-me ele, que você não prejudique sua mãe, que é a igreja. O Estado é um padrasto. A meu cunhado e minha irmã, que sabiam do projeto, apenas contei o que se passara na casa velha. Ficaram contentes, e minha irmã pediu-me que a levasse lá alguma vez para conhecer a casa e a família. Na quarta-feira comecei a pesquisa. Vi então que era mais fácil projetá-la, pedi-la e obtê-la que realmente executá-la. Quando me achei na biblioteca e no gabinete contigo, com os livros e papéis à minha disposição, senti-me constrangido, sem saber por onde começasse. Não era uma casa pública, arquivo ou biblioteca. Era uma casa onde, no que tocava papéis e manuscritos, podia dar com alguma coisa privada e doméstica. Para melhor haver-me, pedi ao Félix que me auxiliasse. Disse-lhe até com franqueza a causa do meu acanhamento. Ele respondeu polidamente que tudo estava em boas mãos. Insistindo eu, consentiu em servir-me. Palavras suas. Disse a cristão. Pedia, porém, licença naquele dia porque tinha de sair. E na seguinte semana, desde terça-feira até sábado, estaria na roça. Voltaria sábado à noite e daí até o fim estava minhas ordens. Aceitei este convênio. Ocupei os primeiros dias na leitura de gazetas e opúsculos. Conheci alguns deles, outros não. E não eram estes os menos interessantes. Logo no dia seguinte, Félix acompanhou-me nesse trabalho e daí em diante até seguir para a roça. Eu, em geral, chegava às dez horas, conversava um pouco com a dona de casa, as sobrinhas e o coronel. O primo Eduardo retirara-se para São Paulo. Falávamos das coisas do dia e poucos minutos depois, nunca mais de meia hora, recolhi a minha biblioteca com o filho do ex-ministro. As duas horas em ponto era o jantar. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa redeclarou-me que era a condição do obsequio prestado. Ou jantara com eles ou retirava minha licença. Tudo isso com tão boa cara que era impossível teimar na recusa. Jantava. Entre três e quatro horas, descansava um pouco e depois continuava o trabalho até anoitecer. Um dia, quando ainda o Félix estava na roça, dona Antônia foi ter comigo, com o pretexto de me ver o meu trabalho, que lhe não interessava nada. Na véspera, ao jantar, disse-lhe que estimava muito ver as terras da Europa, especialmente França e Itália, e talvez ali fosse daí há meses. Dona Antônia, entrando na biblioteca, logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem e acabou pedindo que persuadisse o filho a ele comigo. Eu, minha senhora, não se admire do pedido. Eu já reparei, apesar do pouco tempo, que vossa reverendíssima e ele gostam muito do outro. E sei que, se lhe disser isso, com vontade, ele cede. Não creio que tenha mais força que sua mãe. Já lhe tem lembrado isso? Já, respondeu a dona Antônia com uma entonação demorada que exprimia longas instâncias sem efeito. E logo depois, com modo alegre, as mães, como eu, não podem com os filhos. O meu foi criado com muito amor e bastante fraqueza. Tenho lhe pedido mais de uma vez. Ele recusa sempre, dizendo que não quer separar-se de mim. Mentira, a verdade é que ele não quer sair daqui. Não tem ambições, fez estudos incompletos, não lhe importa nada. Há uns parentes nossos em Portugal. Já lhe disse que fosse visitá-los, que eles desejavam vê-lo e que fosse depois a Espanha e França e outros lugares. José Bonifácio lá esteve e contava coisas muito interessantes. Sabe o que ele me responde? Que tem medo do mar. Ou então repete que não quer separar-me de mim. E não acha que esta segunda razão é a verdadeira? Dona Antônio olhou para o chão e disse com voz sumida. Pode ser. Se é a verdadeira, haveria um meio de conciliar tudo. Era irem ambos e eu com ambos. E para mim seria um imenso prazer. Eu? Pois então? Eu? Deixar-se a casa? Vossa reverendíssima está caçoando daqui para a cova. Não fui quando era moça e agora que estou velha que hei de meter-me em folias. Ele sim que é rapaz. Se precisa. Tive uma suspeita súbita. Minha senhora, dar-se-á que ele padece de alguma moléstia que... Não, não. Graças a Deus. Digo que precisa porque é rapaz e meu avô dizia que para ser um homem completo é preciso ver aquelas coisas por lá. É só por isso. Não, não tem moléstia nenhuma. É um rapaz forte. Era impossível ou pelo menos indelicado tentar obter a razão secreta deste pedido se havia alguma como me pareceu. Pus ter uma conversação dizendo que ia convidar o rapaz. Dona Antônia agradeceu-me declarou que não me havia de arrepender do companheiro e fez grandes elogios do filho. Quis falar de outras coisas. Ela, porém, teimava no assunto da viagem para familiarizar-nos com a ideia e moralmente constranger-me a realizá-la. No dia seguinte voltou à biblioteca mas com outro pretexto. Veio mostrar-me uma buceta de rapé que fora do marido e que era realmente uma perfeição. Não tive dúvida em dizer-lhe isto mesmo e ela acabou pedindo-me que a aceitasse como lembrança do finado. Aceitei-a constrangido. Falamos ainda da viagem duas palavras apenas e fiquei só. Não estava contente comigo. Tinha me deixado resvalar a uma promessa inconsiderada cuja execução parecia complicar-se de circunstâncias estranhas e obscuras provavelmente sérias. As instâncias de Dona Antônia as razões dadas as reticências e finalmente aquele mimo sem outro motivo mais que cativar-me e obrigar-me tudo isso dava que cismar. Na noite desse dia fui à casa do padre Mascarenhas para sondá-lo. Perguntei-lhe se sabia alguma coisa do rapaz se era Peralta se tinha irregularidades na vida. Mascarenhas não sabia nada. Até aqui suponho que é um modelo de sossego e seriedade concluiu ele. Verdade seja que só vou lá aos domingos. Mas pelos domingos tiram-se os dias santos repliquei rindo. Félix voltou da roça dois dias depois num sábado. No domingo não fui lá. Na segunda-feira falei-lhe da viagem que ia fazer e do desejo que tinha de o levar comigo. Respondeu que seria para ele um grande prazer se pudesse acompanhar-me mas não podia. teimei. Pedi-lhe razões falei com tal interesse que ele desconfiado fitou-me os olhos e disse foi mamãe que lhe pediu? Não digo que não foi ela mesma. Tinha-lhe dito que tensionava ir à Europa daqui a alguns meses e ela então falou-me do senhor e das vezes que já lhe tenho aconselhado uma viagem. Que admira? Félix observou os olhos espetados em mim como se quisesse descer ao fundo de minha consciência. Ao cabo de alguns instantes respondeu secamente nada não posso ir. Por quê? Aqui teve ele um gesto quase imperceptível de orgulho molestado. Achou naturalmente esquisita a curiosidade de um estranho. Mas ou fosse da índole dele ou do meu caráter sacerdotal vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Félix sorriu e confessou que não podia separar-se da mãe. Eu a rigor não devia dizer mais nada. encerrar-me no exame dos papéis mas a maldita curiosidade picava-me de esporas e ainda repliquei alguma coisa. Ponderei-lhe que o sentimento era digno e justo mas que tendo de viver com os homens devia começar por ver os homens e não restringir-se à vida simples e emparedada da família. Demais o contato de outras civilizações necessariamente nos daria temperar o espírito. Escutou calado mas sem atenção fixa e quando acabei declarou ultimando tudo. Bem pode ser que me resolva veremos não vai já? Então depois falaremos disso. Pode ser e o seu trabalho está adiantado? Não insisti nem voltei no assunto apesar da mãe que me falou algumas vezes dele. Pareceu-me que o melhor de tudo era acelerar a conclusão do trabalho e despregar-me de uma intimidade que poderia trazer complicações ou desgostos. as horas que então passei foram das melhores regulares e tranquilas ajustadas a minha índole quieta e eclesiástica. Chegava cedo conversava alguns minutos e recolhia minha biblioteca até a hora do jantar que não passava das duas. O café e a grande varanda que ficava entre a sala de jantar e o terreiro das casuarinas assim chamado por ter um lindo renque dessas árvores e eu retirava-me antes do pôr do sol. Félix ajudava-me grande parte do tempo. Tinha todas as horas livres e quando não me ajudava é porque sair a caçar ou estava lendo ou teria ido à cidade a passeio ou a negócio de casa. Vai se não quando um dia estando só na biblioteca ouvi rumor do lado de fora. Era a princípio um chiar de carro de bois que não fiz caso por já o ter ouvido ou de outras vezes. Devia ser um dos dois carros que traziam da roça para a casa velha uma ou duas vezes por mês frutas e legumes. Mas logo depois ouvi outro rodar que me pareceu da seje vozes trocadas e como que um encontrão dos dois veículos. Fui à janela. Era isso mesmo. Uma seje que entrara depois do carro de bois foi a este no momento em que ele para lhe dar passagem torcia o caminho. O boleiro não pôde conter logo as bestas nem o carro fugir a tempo mas não houve outra consequência além da vozeria. Quando eu cheguei à janela já o carro acabava de passar e a seje galgou logo aos poucos passos que a separavam da porta que ficava justamente por baixo de minha janela. Entretanto não foi tão pouco o tempo que eu não vi se aparecer entre as cortinas entreabertas a seje a carinha alegre e ridente de uma moça que parecia mofar do perigo. Olhava, ria e falava para dentro da seje. Não lhe vi mais do que a cara e um pouco do pescoço mas daí a nada parando a seje da porta as duas cortinas de couro foram corridas para cada lado e ela e outra desceram rapidamente e entraram em casa. Hão de ser visitas pensei comigo. Voltei para o trabalho eram onze horas e meia. Perto de uma entrou na biblioteca o filho de Dona Antônia vinha da praça aonde fora cedo para tratar de um negócio do tio coronel. Estava singularmente alegre expansivo fazendo-me perguntas e não atendendo ou atendendo mal as respostas. Não me lembraria disto agora nem nunca mais se não tivesse ligado aos acontecimentos próximos como veremos. A prova de que não dei então grande importância ao estado de espírito dele é que daí a pouco quase não lhe respondia nada e continuava a ver os papéis. Folhava justamente um maço de cópias relativas à cisplatina e preferia o silêncio a qualquer assunto de conversa. Félix demorou-se pouco saiu mas tornou-se antes das duas horas e achou-me concluindo o trabalho do dia para acudir ao jantar. Daí a pouco estávamos à mesa. Era costume de Dona Antônia vir para a mesa acompanhando a irmã a senhora idosa que achei na tribuna da capela no primeiro dia em que ali fui e assim o fez agora com a diferença que outra senhora acompanhava também. Disseram-me que era amiga da família e chamava-se Mafalda. Logo que nos sentamos Dona Antônia perguntou à hóspeda Onde está a Lalau? Onde há de estar talvez brincando com o pavão mas não faz mal sem a Dona Antônia vamos jantando ela pode ser que nem tenha vontade de comer antes de vir comeu um pires de melado com farinha. A Sérgio chegou muito tarde? Perguntou Félix à hóspeda Não, senhor ainda esperou por nós Seu irmão está bom? Está Minha cunhada que anda um pouco adoentada Depois da iricipela que teve pelo Natal nunca ficou boa de tudo Creio que disseram ainda outras coisas Mas não foi me interessando nada nem a conversação nem a hóspeda que era uma pessoa vulgar fiz o que costumo fazer em tais casos deixei-me estar comigo Já tinha compreendido que a hóspera é uma das que chegaram na Sérgio que a outra devia ser a mocinha cuja cara via entre as cortinas e finalmente que alguma intimidade haveria entre tal gente e aquela casa visto que contra a ordem severa desta Lalau andava atrás do pavão em vez de estar à mesa conosco Mas em resumo tudo isso era bem pouco para quem tinha na cabeça a história de um imperador Fim do capítulo 1 Gravado por Felipe Vale Capítulo 2 de Casa Velha de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Lalau não se demorou muito Chegou entre o primeiro e o segundo prato Vinha um pouco esbaforida voando-lhe os cabelos que eram curtinhos e encaixos e quando Dona Antônia lhe perguntou se não estava cansada de travessuras Lalau ia responder alguma coisa mas deu comigo e ficou calada Dona Antônia que reparou nisso voltou-se para mim Reverendíssimo é preciso confessar esta pequena e dar-lhe uma penitência para ver se toma juízo Olha que voltou há pouco e já anda naquele estado Vem cá, Lalau Lalau aproximou-se de Dona Antônia que lhe compôs o cabeção do vestido depois foi sentar-se de fronte de mim ao pé da outra hóspeda realmente era uma criatura adorável espigadinha não mais de 17 anos dotada de um par de olhos como nunca mais vi outros claros e vivos rindo muito por eles quando não ria com a boca mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes então é certo que a fisionomia humana confiava com a Angélica e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros mas não acho no momento o modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim contemplei alguns instantes com infinito prazer fiei-me do caráter de padre para saborear toda a espiritualidade daquele rosto comprido e fresco talhado com graça como o rosto da pessoa não digo que todas as linhas fossem corretas mas a alma corrigia tudo chamava-se Cláudia Lalau era o nome doméstico não tendo pai nem mãe vivia em casa de uma tia quase se pode dizer que nasceu na casa velha onde os pais estiveram muito tempo como agregados e aonde iam passar dias e semanas o pai Romão Soares exercia um ofício mecânico e antes pertencer à guarda da cavalaria de polícia a mãe Benedita Soares era filha de um escrivão da roça e segundo me disse a própria dona Antônia foi uma das mais bonitas mulheres que ela conheceu desde o tempo do rei Lalau se não nasceu ali ali foi criada e tratada sempre ela como a mãe no mesmo pé de outras relações eram menos agregadas que hóspedas daí a intimidade desta mocinha que chegava a infringir a ordem austera da casa não indo para a mesa com a dona dela Lalau andava na própria sede de dona Antônia vivia do que esta lhe dava e não lhe dava pouco em compensação amava sinceramente a casa e a família tendo ficado órfã desde 1831 dona Antônia cuidou de lhe completar a educação sabia ler e escrever cozer e bordar aprendia agora a fazer crivo e renda foi dona Antônia quem me deu essas notícias naquela mesma tarde ao café acrescentando que achava bom casá-la quanto antes tinha responsabilidade do seu destino e esseava que lhe acontecesse o mesmo que com outra agregada seduzida por um saltimbanco em 1835 nisto a menina veio a nós olhando muito para mim estávamos na varanda vou confessá-la disse-lhe eu mas olhe lá se me nega algum pecado que pecado meu Deus cruz não tenho nenhum pecado em Antônia que anda inventando essas coisas eu pecado e as travessuras perguntei-lhe olhe ainda hoje quando estava quase a suceder um desastre da estrada entre o carro de bois e a seja em que a senhora vinha a senhora em vez de ficar séria e pensar em Deus enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora rindo como uma criança que é ela se não uma criança apoderou dona Antônia ela olhou espantada onde estava o senhor padre estava no céu espiando ora diga onde estava já disse estava no céu adeus diga onde estava lá lá o que modos são esses repreendeu dona Antônia a moça calou-se aborrecida eu é que fui em auxílio dela e contei-lhe que estava a janela da biblioteca quando ela chegara dona Antônia já sabia de tudo pois ali um acontecimento de nada ou quase nada era matéria de longas conversações não obstante a mocinha referiu ainda o que se passara e as suas sensações alegres confessou que não tinha medo de nada e até que queria ver um desastre para compreender bem o que era como a conversação dela era a trancos interrompeu-se para perguntar-me se era eu quem iria agora dizer a missa lá em casa em vez do padre mascarenhas respondi-lhe que não que saber o que estava fazendo na biblioteca disse-lhe que fazia crivo ela pareceu gostar da resposta creio que achou entre os nossos espíritos algum ponto de contato a verdade é que no dia seguinte vendo-me entrar e ir para a biblioteca ali foi ter comigo ansiosa de saber o que eu estava fazendo como lhe dissesse que examinavam os papéis ouviu-me atenta pegou curiosa de algumas notas e dirigiu-me várias perguntas mas deixou logo tudo para contemplar a biblioteca peça que raramente se abria conhecia os retratos e distinguiu-os logo ainda assim parecia tomar gosto em vê-los principalmente o do ex-ministro quis saber se ela o conhecia respondeu-me que sim que era um bonito homem e fardado então parecia um rei seguiu-se um grande silêncio durante o qual ela olhou para o retrato e eu para ela e que se quebrou com esta frase murmurada pela moça entre si e Deus muito parecido parecido com quem? perguntei lá o estremeceu e olhou para mim vergonhada não era preciso mais adivinhei tudo infelizmente tudo não era ainda tudo fim do capítulo 2 gravado por Felipe Vale capítulo 3 de Casa Velha de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale amor non improbatur escreveu meu grande Santo Agostinho a questão para ele como para mim é que as criaturas sejam amadas e amem em Deus assim quando desconfiei por aquele gesto que esta moça e Félix eram namorados não os condenei por isso e para dizer tudo confesso que tive um grande contentamento não sei bem explicá-lo mas é certo que sendo ali estranho e vendo esta moça pela primeira vez a impressão que recebi foi como se se tratasse de amigos velhos pode ser que a simpatia da minha natureza explique tudo pode ser também que para esta moça assim como fascinar o Félix para o amor acabasse de fascinar-me para a amizade uma outra coisa a escolha a verdade é que fiquei satisfeito e os aprovei comigo entretanto adverti que da parte dele não vira nada nem a mesa nem na varanda nada que mostrasse igual a afeição dar-se-ia que só ela o amasse não ele a ela a hipótese afligiu-me achava-os tão ajustados um ao outro que não acabarem ligados parecia-me uma violação da lei divina tais eram as reflexões que vim fazendo quando dali voltei nesse dia e para quem andava a cata de documentos políticos não é de crer que semelhante preocupação fosse de grande peso mas nem a alma de um homem é tão estreita que não caibam nela coisas contrárias nem eu era tão historiador como presumira não escrevia a história que esperava a que de lá trouxe é esta não me foi difícil averiguar que o Félix amava a pequena logo nos primeiros dias pareceu-me outro mais prazenteiro e a mesa fora dela pude apanhar alguns olhares que diziam muito observei também que essa moça tão criança era inteiramente mulher quando os olhos dela encontravam os dele como se o amor fosse a puberdade do espírito e mais notei que se toda a gente a tratava de um modo afetuoso mas superior ele tinha para com ela atenções e respeito já então não ia eu ali todos os dias mas três ou quatro vezes por semana a dona da casa posto que sempre afável recebia a impressão natural da assiduidade que vulgariza tudo os dois não Félix vinha muitas vezes esperar-me à distância da casa e na casa ao portão ou na varanda achava sempre a mocinha rindo pela boca e pelos olhos é bem possível que eu fosse para eles como o traço de uma pena que liga duas palavras é certo porém que gostavam de mim eu entre ambos com a minha batina deixe-me confessar esta vaidade tinha os ares do bispo Cirilo entre Eudoro e Simódose há de parecer singular que não me lembrasse logo do pedido de dona Antônia para que o filho me acompanhasse Europa e o não ligasse a este amor nascente lembrei-me depois a princípio vendo a afeição com que ela tratava a mocinha cuidei que os aprovava mais tarde quando me recordei do pedido acreditei que esse amor era para ela o remédio ao mal secreto do filho se algum havia que não me quisera revelar durante os primeiros dias depois da chegada de Lalau nada aconteceu que mereça a pena contar aqui Félix acompanhava-me no trabalho mas interrompidamente que às vezes se ia algum negócio da casa só nos víamos na mesa do jantar Lalau não ia à biblioteca um dia porém atreveu-se entrar às escondidas e foi ter comigo suspendi o trabalho e conversamos perto de meia hora sobre uma infinidade de coisas presentes e passadas era mais de onze horas o dia estava quente o ar parado a casa silenciosa salvo um ou outro mugido ao longe ou algum canto de passarinho eu com os estudos clássicos que tivera e a grande tendência idealista dava tudo à cor das minhas reminiscências e da minha índole acrescendo que a própria realidade externa antiquada e solene nos móveis e nos livros recente e graciosa em Lalau era propícia à transfiguração deixei-me ir ao sabor do momento notem bem que ela às vezes ouvia mal ou não sabia ouvir absolutamente com os olhos vagos pensando em outra coisa outras vezes interrompia-me para fazer um reparo inútil já disse também que tinha conversação truncada e salteada com tudo isso era interessante falar-lhe e principalmente ouvi-la sabia no meio das puerilidades frequentes da palavra não destoar nunca da consideração que me devia e tanto era curiosa como franca teve medo? disse ela como é que a senhora entrou? entrando vi o senhor aqui e vim muito devagar pensando que não chegasse ao fim da sala sem que o senhor me ouvisse mas não ouviu nada todo embebido no que está escrevendo o que é? coisas sérias Antônia disse que o senhor está fazendo umas notas políticas para pôr num livro então se sabia como é que me perguntou? Lalao encolheu os ombros fez mal disse eu olha que eu sou padre e posso pregar-lhe um sermão senhor prega sermões? por que não vem pregar aqui na quaresma? eu gosto muito dos sermões no ano passado ouvi dois na igreja da Lapa muito bonitos não me lembro o nome do padre eu se fosse padre havia de pregar também só não gosto de latinórios não entendo falou assim a trancos uns bons cinco minutos eu deixei a ir olhando só vivendo daquela vida que jorrava dela cristalina e fresca no fim Lalao sentou-se mas não se conservou sentada há mais de dois minutos levantou-se outra vez para ir à janela e tornou-o dentro para mirar os livros achou-os grandes demais admirava como havia quem tivesse paciência de os ler e depois alguns eram tão velhos que tem que sejam velhos retorque Deus é velho e é a melhor leitura que há Lalao olhou espantada para mim provavelmente era a primeira vez que eu vi uma figura daquelas fez-lhe impressão teimou depois que os livros velhos pareciam-se com o antigo capelão da casa o antecessor do padre Mascarenhas que andava com a batina empoeirada e tinha a cara feita de rugas consequentemente vieram histórias do capelão e nenhuma delas nem de outras entrava Félix exclusão que podia ser natural mas que não me pareceu casual como eu lhe dissesse que não se deve mofar dos padres ela ficou muito séria e atenta depois rompeu rindo mas não é do senhor de mim ou de outro é a mesma coisa ora mas o outro era tão feio tão lambuzão disse-lhe com as palavras que podia que o padre é padre qualquer que seja a aparência enquanto lhe falava ela dava alguns passos de um lado para o outro cuido que para sentir o tapete debaixo dos pés não havia senão ali na sala de visitas fechada sempre de quando em quando parava e olhava de cima as figuras desbotadas no chão outras vezes deixava escorregar o pé de propósito tinha o rasgo poeril de achar prazer em qualquer coisa está bom está bom disse Miela finalmente não precisa brigar comigo não falo mais do capelão pode continuar seu trabalho vou-me embora não é preciso ir embora muito obrigada quer que fique olhando para as paredes enquanto o senhor trabalha mas se eu não estou trabalhando olha se quer que eu não faça nada sente-se um pouco mas sente-se de uma vez Lalao sentou-se a cadeira em que se sentou era uma velha cadeira de espaldar de couro lavrado e pés em arco dali olhava para fora e o sol entrando pela janela vinha morrer-lhe aos pés para não estar em completo sossego começou a brincar com os dedos mas cessou logo quando lhe perguntei a queima roupa se se lembrava da mãe as feições da moça perderam instantaneamente o ar alegre e descuidado tudo que havia nelas de frívolo converteu-se em gravidade e compostura e a criança desapareceu para só deixar a mulher com a sua saudade filial respondeu-me com uma pergunta como podia esquecê-la? sim senhor lembrava-se dela e muito e rezava para ela todas as noites para que Deus lhe desse o céu e com certeza estava no céu era boa como eu não podia imaginar e ninguém foi tão amiga dela como a defunta não negava que em Antônia lhe queria muito e tinha provas disso e assim também as mais pessoas da casa mas a mãe era outra coisa a mãe morria por ela quase se podia dizer que foi assim mesmo porque apanhou uma constipação estando a tratá-la de uma febre e ficou com uma tosse que nunca mais a deixou o doutor negou e disse que a morte foi de outra coisa ela porém desconfiou sempre que a doença da mãe começou dali tão boa que nem quis que ela visse morrer para não padecer mais do que padecia não pôde vê-la morrer viu-a depois de morta tão bonita tão serena parecia viva aqui levou os dedos aos olhos eu levantei-me e disse-lhe que mudássemos de conversa que a mãe estava no céu e que a vontade de Deus era mais que tudo Lalao escutou-me com os olhos parados ela que os trazia como um casal de borboletas e depois de alguns instantes de silêncio continuou a falar da mãe mas já não da morte senão da vida e particularmente da beleza não eu não podia imaginar como a mãe era bonita até parava gente na rua para vê-la e descreveu a toda como podia mostrando bem que as graças físicas da mãe aos olhos dela eram ainda uma qualidade moral uma feição alguma coisa especial e genuína que não possuíram nunca as outras mães Deus que a chamou para si disse Leo lá sabe porque é que o fez agora tratemos dos vivos ela está no céu a senhora está aqui ao pé de pessoas que a estimam Royal dava tudo para tê-la ao pé de mim na nossa casinha da cidade nova a casa era isto continuou ela levantando as mãos abertas diante do rosto e marcando assim o tamanho de um palmo ainda me lembro bem era nada quase nada não tinha lá tapetes nem dourados mas mamãe era tão boa tão boa tão boa coitada da mamãe olha o sol disse eu procurando desviar-lhe a atenção com efeito o sol que ia subindo começava a lamber-lhe a barra do vestido Lalau olhou para o chão quis recuar a cadeira mas sentindo a pesada levantou-se e veio ter comigo pedindo-me desculpa de tanta coisa que dissera e não interessava a ninguém e não me deu tempo de replicar porque acrescentou logo outro pedido que não contasse nada a minha Antônia por quê? ela pode acreditar que eu disse isto por não estar bem aqui estou muito bem aqui muito bem quis retê-la mas a palavra não alcançou nada e eu não podia pegar-lhe nas mãos deixei-a ir e voltei as minhas notas elas é que não voltaram a mim por mais que tentasse buscá-las e transcrevê-las Lalau ainda tornou a sala e daí a três ou quatro minutos pôde reiterar o último pedido prometi-lhe tudo o que quis depois fitando-me bem acrescentou que eu era padre não podia rir dela nem faltar a minha palavra rir disse eu em tom de cessura não se zangue comigo acudiu sorrindo digo isto porque estou muito medrosa e desconfiada e rápida como um passarinho deixou-me outra vez só desta vez não tornei as notas fiquei passeando na longa sala costeando as estantes detendo-me para mirar os livros mas realmente pensando em Lalau a simpatia que me arrastava para ela complicava-se agora de veneração diante daquela explosão de sensibilidade que estava longe de esperar da parte de uma criatura tão travessa e poeril achei nessa saudade da mãe tão viva após longos anos um documento de grande valor moral pois a afeição que ali lhe mostravam e o próprio contato da opulência podiam naturalmente tê-la amortecido ou substituído nada disso Lalau daria tudo para viver ao pé da mãe tudo? pensei também no silêncio que me recomendou medrosa que achassem ingrata e este rasgo não me pareceu menos valioso que o outro era claro que ela compreendia as induções possíveis de uma dor que persiste a despeito dos carinhos com que cuidavam tê-la eliminado e queria poupar aos seus benfeitores o amargor de crer que empregavam mau benefício pouco depois chegou o Félix veio falar-me disse-me que tinha uma boa notícia que ia mudar de roupa e voltava vinte minutos depois estava outra vez comigo e confiava-me o plano de fazer se eleger deputado até agora não tinha resolvido nada mas acho que devo fazê-lo sigo a carreira de papai que lhe parece reverendíssimo parece-me bem todas as carreiras são boas exceto a do pecado também eu algum tempo andei com a fumaça de entrar na câmara mas não tinha recursos nem alianças políticas desisti do emprego e assim foi bom sou antes especulativo que ativo gosto de escrever política não de fazer política cada qual como Deus o fez o senhor se sair a seu pai é que há de ser ativo bem ativo a coisa para breve? não me respondeu nada tinha os olhos fora dali mas logo depois é divertido pelo silêncio o que? ah não é para já estou arranjando as coisas estive com alguns amigos de papai parece-me que há furo como sabe há muitos desgostos contra o regente se o imperador já tivesse idade da constituição é que era bom ia-se embora o regente e o resto? pois é verdade creio que sim entretanto nunca tinha pensado nisso seriamente mas as coisas são assim mesmo o que acha? acho que fez bem em todo caso peço-lhe segredo não diga nada mamãe creio que ela se oponha? não mas pode ser que não se alcance nada e para lhe não dar uma esperança que pode falhar é só isso era plausível a explicação prometi ali não dizer nada creio que falamos ainda de política e da política daqueles últimos dez anos que não era pouca nem plácida félix não tinha certamente um plano de ideias e apreciações originais através das palavras dele palpava eu as fórmulas e os juízos do círculo ou das pessoas com que ele lidava para o fim de assentar a carreira agora a particularidade dele era ter a clareza e retidão do espírito precisas para só recolher do que ouvia a parte sã e justa ou pelo menos a porção moderada nunca andaria nos extremos qualquer que fosse o seu partido trabalhou muito hoje? perguntou-me ele quando nos preparávamos para jantar pouco tive uma visita mamãe? não outra pessoa lá lá não é assim que lhe chamam? esteve aqui uma meia hora podia estar três ou quatro horas que eu não me dava por isso muito engraçada a mãe gosta muito dela disse ele todos devem gostar dela não é só engraçada é boa tem muito bom coração digo-lhe que pus de lado o imperador os andradas os sete de abril pus tudo de lado só para ouvi-la falar tem coisas de criança mas não é criança muito inteligente não acha? muito de que falaram? de mil coisas talvez duas mil como ela é difícil contar os assuntos vai de um para o outro com tal rapidez que se a gente não toma cuidado cai no caminho sabe que ideia tive aqui olhando para ela? que foi? casala? casala? perguntou ele vivamente casala é eu mesmo serei o padre que a unisse é o escolhido do seu coração quando ela o tivesse félix não disse nada sorriu acanhadamente e pela primeira vez suspeitei que as intenções do rapaz podiam ser muito outras das que ele supunha até então que haveria nele porventura em vez de um marido um sedutor não alcanço exprimir como me doeu esta suposição ia tanto para a moça que era já como se fosse minha irmã meu próprio sangue que um estranho ia ir corromper e prostituir quis continuar a falar para escrutar-lhe bem a alma não pude ele esquivou-se e fiquei outra vez só nesse dia retirei-me um pouco mais cedo dona Antônia achou-me preocupado eu disse-lhe que tinha dor de cabeça as pessoas de meu temperamento entender-meão bastou que uma ideia se me afigurasse possível para que eu acreditasse certa vi a menina perdida não houver ali uma agregada seduzida em 1835 por um saltimbanco como me dissera dona Antônia agora não seria um saltimbanco mas o próprio filho da dona da casa e assim explicou-se minha tema de dona Antônia em arredar o filho do Rio de Janeiro comparada com a afeição que tinha a menina refleti na distância social que o separava Lalao era admitida na intimidade da família mas o rapaz filho de ministro e aspirante a ministro era mais que tudo filho de casa grande tendo herdado o sangue do bisavô tão orgulhoso nas veias da mãe reservar-se-ia para algum casamento de outra laia como porém ela era bonita e a natureza tem leis diferentes da sociedade e não menos imperiosos e não era a verdade tudo isso que fica em resumo foram as minhas reflexões do resto do dia e de uma parte da noite estava irritado contra o rapaz temia por ela e não atinava com o que cumpria fazer pareceu-me até que não devia fazer nada ninguém me dava direito de presumir intenções e intervir nos negócios particulares de uma família que de mais a mais enchia-me de obsequios isto era a verdade mas como eu quero dizer tudo direi um segredo de consciência entre a verdade daquele conceito e o impulso de meu próprio coração introduzi um princípio religioso e disse a mim mesmo que era a caridade que me obrigava que no evangelho acharia um motivo anterior e superior a todas as convenções humanas esta dissimulação de mim para mim podia calá-la agora que os acontecimentos lá vão mas não daria uma parte da história que estou narrando nem a explicaria bem Lalao não me saía da cabeça as palavras delas suas maneiras ingenuidade e lágrimas acudiram-me em tropéu à memória e davam-me força para tentar dominar a situação e desviar o curso dos acontecimentos no dia seguinte de manhã quis rir de mim mesmo e dos meus planos de Dom Quixote remédio heróico porque é a tal risada do apulpo que ninguém tolera ainda em si mesmo mas não consegui nada a consciência ficou séria e a contração do riso desmanchou-se diante de sua impassabilidade compus cinco ou seis planos diferentes alguns absurdos o melhor deles era avisar a tia da menina mas rejeitei-o logo por achá-la odioso em verdade ia dissolver laços íntimos a título de uma suspeita que apenas podia explicar a mim mesmo e se era odioso não era menos imprudente podia supor-se que eu cedia um sentimento pessoal e reprovado rejeitei da vista essa segunda razão mas atirei-me a primeira e dei de mão ao plano melhor de tudo refleti finalmente é observar e fazer o que puder segundo as circunstâncias mas de modo que evite estralada tinha de ir almoçar com um padre italiano no hospício de Jerusalém o mesmo que me falara da obra florentina e me dera ocasião de brilhar na casa velha fui almoçar no fim do almoço apareceu lá um recém-chegado um missionário que vinha das partes da China e do Japão e trazia muitas relíquias preciosas convidaram-me a vê-las o missionário era lento na ação e derramado nas palavras de modo que despendemos naquilo um tempo infinito e saí de lá tão tarde que não pude ir nesse dia a casa velha de noite constipei-me apanhei uma febre e fiquei cinco dias de cama fim do capítulo 3 gravado por Felipe Valle capítulo 4 de casa velha de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Valle estava prestes a deixar a cama quando o Félix me apareceu em casa pedindo desculpa de não ter vindo mais cedo porque só na véspera soubera da minha doença trouxe-me visitas à mãe e de Lalau isto não é nada disse-lhe eu e sequer que lhe confesse até foi bom adoecer para descansar um pouco Virgem Maria não diga isso digo digo e não só para descansar mas até para refletir doente que não lê nem conversa nem faz nada pensa eu vivo só com o preto que o senhor viu vem aqui um ou outro amigo raro passo as horas solitária olhando para as paredes e a cabeça a culpa é sua interrompeu-me ele podia ter ido para a nossa casa logo que se sentiu incomodado é o que devia ter feito não imagina mamãe como ficou cuidadosa quando soube que o senhor estava de cama queria que eu viesse ontem mesmo de noite visitá-lo eu é que disse que podia estar acomodado e a visita seria antes uma importunação e a sua amiguinha Lalau ficou branca como uma cera quando ouviu a notícia e pediu-me muito que lhe trouxesse lembranças dela que lhe desse conselhos de não fazer imprudências de não apanhar chuva nem ar nem nada para não recair que as recaídas são piores veja lá se em vez de se meter na cama aqui em casa tivesse ido para a nossa casa velha lá teria duas enfermeiras de trus e um leitor como eu para lhe ler tudo o que quisesse obrigado obrigado agradeço a todos tanto a elas como ao senhor ficará para outra moléstia e na verdade é possível que então não pensasse em nada justo nem em ninguém ah então Lalau disse isso foi exatamente nela que estive pensando como assim ouvi passos e vozes na sala era o meu preto que trazia um padre a visitar-me noutra ocasião é possível que o Félix se despedisse e cedesse o lugar ao padre mas a curiosidade valeu aqui ainda mais do que afeição e ele ficou o padre recebe poucos minutos dez ou vinte não me lembra dando-me algumas notícias eclesiásticas contando anedotas de sacristia que o Félix custou com grande interesse talvez aparente para justificar a demora afinal saiu e ficamos outra vez sós não lhe falei logo de Lalau foi ele mesmo que depois de alguns farrapos de conversação dito soltos reparo sem valor me perguntou o que é que pensara dela eu que os espreitava de longe acudia a pergunta estive pensando que essa moça é superior à sua condição disse eu a senhora dona Antônia falou-me de outra agregada que há quatro anos foi ali seduzida por um saltimbanco não creio que esta faça a mesma coisa porque apesar da idade do arpoeril acho-lhe muito juízo creio antes que escolherá marido que viverá honestamente mas é aqui o ponto o marido que ela escolher pode bem ser da mesma condição que dela mas muito inferior moralmente e será um mau casamento Félix dividiu os olhos entre mim e a ponta do sapato quando acabei achou-me razão não lhe parece? perguntei de certo bem sei que é esquisito meter-me assim em coisas alheias nada é alheio para um bom padre como o senhor disse ele com gravidade obrigado confesso-lhe porém que essa moça citou a minha piedade já lhe disse tem coisas de criança mas não a criança entregá-la a um homem vulgar que não a entenda é fazê-la padecer não sei se a senhora dona Antônia fez bem em apurar tanto a educação que lhe deu que os hábitos em que a fez educar não porque ela não se acomode a tudo como um bom coração que é mas porque apesar disso há de custar-lhe muito baixar a outra vida olhe que não é censurar pelo amor de Deus sei o que é pensa que eu não estou com a sua opinião estou e muito mamãe aqui pode ser que não esteja conosco já tenho pensado em várias pessoas segundo me consta e de uma delas chegou a falar-me era o Vitorino filho do cegueiro que nos conserta as carruagens ora veja não conheço o Vitorino mas pode imaginá-lo olhei para ele um instante pareceu-me que estava de boa fé mas era possível que não e cumpri arrancar-lhe a verdade clinei-me e disse que já tinha um noivo em vista muito superior ao Vitorino quem é? perguntou ele inquieto o senhor Félix teve um sobressalto e ficou muito vermelho desculpe-me se lhe digo isso mas é minha opinião e não vale mais que opinião há uma grande diferença social entre um e outro mas a natureza assim como a sociedade a corrige também às vezes corrige a sociedade compensações que Deus dá acho-os digno um do outro os sentimentos dela e os seus são da mesma espécie ela é inteligente e o que lhe poderia faltar em educação já sua mãe lhe deu teria alguma dúvida em casar com ela? Félix estendeu minha mão não lhe nego nada o senhor já adivinhou tudo disse ele e continuou depois de haver apertado a mão que dúvida poderia ter ela merece um bom marido e eu acho que não seria de todo mal resta ainda um ponto que ponto? hesitou um instante bateu com a mão nos joelhos duas ou três vezes olhando para mim como querendo adivinhar as minhas intenções resta a mamãe disse finalmente opõe-se? creio que sim mas não é certo? há de ser certo digo-lhe tudo como se falasse um amigo velho de nossa casa a mãe percebeu como o senhor que nós gostamos um do outro e opõe-se? não o disse ainda francamente mas sinto que em caso nenhum consentirá do nosso casamento esse vitorino é um candidato inventado para separá-la de mim e assim outros em que sei que já pensou estou que lalau resistirá mas temo que não seja por muito tempo não se lembra que mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me a Europa? era com o mesmo fim de afastar-me distrair-me e casá-la acha isso? com certeza como explica então que ela continuia a ter tanto amor a pequena? o senhor não conhece a mamãe é um coração de pomba e gosta dela como se fosse sua filha mas coração é uma coisa e cabeça é outra mamãe é muito orgulhosa em coisas de família seria capaz de velar uma semana ou duas a cabeceira de lalau se a vice doente mas não consentiria em casá-la comigo são coisas diferentes devia ser isso mesmo repliquei alguns instantes depois e murmurei baixinho as palavras que ela ouvira ao avô do tempo do rei e repetira mais tarde no passo uma quintanilha não treme nunca nem treme nem desce concluiu o rapaz sorrindo ao sentimento de mamãe seja como for nada está perdido cuido que arranjaremos tudo deixe o negócio por minha conta tinha o plano feito se houvesse reconhecido que as intenções dele eram impuras ajudaria a mãe e trataria de casar a menina com o outro sabendo que não ia ter com a mãe para arrancar-lhe o consentimento em favor do filho três dias depois voltando à casa velha achei nos olhos de Lala alguma coisa mais particular que a alegria da amiga achei a comoção da namorada era natural que ele lhe tivesse contado a minha promessa não lhe perguntei mas disse-lhe sorrindo que parecia ter visto um passarinho verde toda a alma subiu-lhe ao rosto e a moça respondeu com ingenuidade apertando minha mão vi não explico a sensação que tive lembra-me que foi de incômodo essa palavra súbita cordial e franca encerrando todas as energias do amor lacerou-me as orelhas como uma sílaba aguda que era que outra esperava que outra queria senão essa não a pedira não vim interceder por um e por outro criatura espiritual e neutra cabia-me tão somente alegrar-me com a declaração da moça prová-la e santificá-la ante Deus e os homens que incômodo era então esse que sentimento espúrio vinha mesclar-se a minha caridade que contradição que mistério todas essas interrogações surgiram do fundo da minha consciência não assim formuladas com a sintaxe da reflexão remota e fria mas sem liame algum vagas tortas e obscuras já se terá entendido a realidade também eu amava a menina como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa o amor insinuou-se-me no coração a maneira das cobras e só lhe sentia a presença pela dentada do ciúme a confissão dele não me fez mal a dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo deste modo a causa íntima da proteção que eu dava a pobre moça era sem o saber um sentimento especial onde eles viam um simples protetor gratuito existia um homem que impedido de amar na terra procurava ao menos fazê-la feliz com o outro a consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo fim do capítulo 4 gravado por Felipe Vale capítulo 5 de Casa Velha de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Falei a Dona Antônia calçada de Calçada de Pedra e Abobadada lhe falava e ele falava embora fosse manso Lalau era a única entre todos os parentes agregados ou fâmulos que ia conversar com ele interrogá-lo escutá-lo pedir-lhe histórias e ele contava-lhe histórias muito cumpridas sem sentido algumas outras quase sem nexo reminiscências vagas embrulhadas ou sugestões do delírio era curioso vê-los Lalau perdia a inquietação ficava séria e tranquila durante 10 15 20 minutos a escutá-lo o Jira nunca lhe conhecia outro nome alegrava-se ao vê-la com a razão perder a convivência dos demais vivia entregue aos pensamentos solitários mergulhado na inconsciência e na solidão a moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura era a sociedade humana e uma sombra de sombra da consciência antiga ela que o sentia dava-lhe essa curta imersão do abismo e uma ou duas vezes por semana ia conversar com ele Lula Antônia parou não contava com a moça ali ao pé da porta da sacristia e queria falar me em particular como se vai ver compreendia logo pelo desagrado do gesto como já suspeitar alguma coisa ao vê-la preocupada no momento em que chegávamos Lalau perguntou ao Jira e depois e depois o rei pegou o gavião e gavião cantou gavião canta gavião ué gente gavião cantou calunga muçanga monandangue calunga muçanga monandangue calunga e o preto dava ao corvo uma sacude delas para acompanhar a toada africana olhei para Lalau ela que ria de tudo não se ria daquilo parecia ter no rosto uma expressão de grande piedade voltei-me para Dona Antônia esta depois de hesitar um pouco deliberou entrar na sacristia cuja porta estava aberta Lalau tinha nos visto sorriu para nós e continuou a falar com o Jira Dona Antônia e eu entramos sobre a cômoda da sacristia estavam as tais alfaias Dona Antônia disse ao preto sacristão que fosse ajudar a descarregar o carro que chegara da roça e lá a esperasse ficamos sós mostrou-me duas alvas e duas sobrepelizes depois sem transição disse-me que precisava de mim para um grande obsequio soube na véspera que o filho andava com ideias de ser deputado pedia-me duas coisas a primeira é que o desissuadisse mas por que disse-lhe eu a política foi a carreira do pai a carreira principal no Brasil vá que seja mas reverendíssimo ele não tem jeito para a política quem lhe disse que não pode ser que tenha o trabalho é que se conhece o trabalhador em todo caso deixe-me falar com franqueza acho bom da sua parte que procure empregar a atividade em alguma coisa exterior Dona Antônia sentou-se e apontou-me para outra cadeira ficamos ambos ao pé de uma larga janela que dava para o terreiro sentada declarou que concordava comigo na necessidade que apontara mas ia então ao segundo obsequio que não era novo é que o levasse para a Europa depois da Europa com mais alguns anos de experiência das coisas pode ser que viesse a ser útil ao seu país interrompia nesse ponto ela esperou eu depois de fitá-la por alguns instantes disse-lhe que a viagem com efeito podia ser útil mas que os costumes do moço eram tão caseiros que dificilmente se ajustariam às peregrinações salvo se adotássemos um meio termo enviá-lo casado não se arranja uma noiva como um simples baú de viagem disse ela está arranjada dona Antônia estremeceu está aqui perto é sua boa amiga e pupila quem? Lalau? está caçoando Lalau é meu filho vossa reverendíssima está brincando comigo não vê que não é possível casá-los assim como um remédio falemos de outra coisa não minha senhora falemos disso mesmo dona Antônia que dirigia os olhos para outro lado quando proferiu as últimas palavras levantou a cabeça de súbito ao ouvir o que lhe disse creio que depois da morte do marido era a primeira pessoa que lhe fazia a frente olhou-me espantada estava tão acostumado a governar ali naquele mundo insulado sem contraste nem advertência que não podia crer em seus ouvidos padre Mascarenhas dissera-lhe uma vez ao almoço que ela era a imperatriz da casa velha e dona Antônia sorriu lisonjeada com a ideia de ser imperatriz em algum ponto da terra não batia com o cetro em ninguém mas estimava saber que lhe o reconheciam pela minha parte curvei-me respeitoso mas insisti que falássemos daquele mesmo assunto para resolvê-lo de uma vez resolver o que? perguntou ela alçando desdenhosamente o lábio superior não percamos tempo em dizer coisas sabidas de nós ambos continuei eles gostam do outro esta é a verdade pura essa é saber se poderão casar e é aqui que não acho nem presumo nenhuma razão que se oponha não falo de seu filho que é um moço digno a todos os respeitos falamos dela diga-me o que é que lhe acha não quis responder eu continuei o que dizia eu lembrei educação que ela lhe dera o amor que lhe tinha e principalmente falei das virtudes da moça da delicadeza dos seus sentimentos e da extinção natural que supria o nascimento perguntei-lhe se em verdade acreditava que o vitorino filho do sejeiro dona Antônia estremeceu vejo que está informado de tudo disse ela depois de um breve instante de silêncio conspiram contra mim bem que quer de mim vossa reverendíssima que meu filho case com Lalao não pode ser e por que não pode ser realmente não sei que ideias entraram por aqui depois de 31 são ainda lembranças do padre Feijó parece mesmo a chaque de padres quero ouvir por que razão não podem casar porque não podem não lhe nego nada a respeito dela é muito boa menina dele educação que pude não sei se mais do que convinha mas enfim está criada e pronta para fazer a felicidade de algum homem que mais há de ser nós não vivemos no mundo da lua reverendíssimo meu filho é meu filho e além desta razão que é forte precisa de alguma aliança de família isto não é novela de príncipes que acabam casando com roceiras ou de princesas encantadas faça-me o favor de dizer com que cara daria eu semelhante notícia aos nossos parentes de Minas e de São Paulo pode ser que a senhora tenha razão é a chaque de padre é a chaque até do nosso senhor Jesus Cristo que nasceu nas palhas sim senhor mas nesse caso que mal há em casar com Vitorino filho de Sejeiro não é gente diga-me para que ela case com meu filho nosso senhor nasceu nas palhas mas para que case com Vitorino já não é a mesma coisa diga-me mas senhora dona Antônia qual disse ela levantando-se e indo até a porta que dava para a capela e depois a outra da entrada da sacristia espiou se nos ouviam e voltou voltando deu alguns passos sem dizer nada indo e vindo desde a porta até a parede do fundo onde pendia uma imagem de Nossa Senhora com uma coroa de ouro na cabeça e estrelas de ouro no manto dona Antônia fitou durante alguns momentos a imagem como para defender-se a si mesma a virgem coroada rainha e triunfante era para ela a legítima deidade católica não a virgem foragida e caída nas palhas de um estábulo estava como até então não a tinha visto geralmente era plácida e alguma vez impassível agora porém mostrava-se ríspida e inquieta como se a natureza rompesse as malhas do costume a pupila abrazava-se de uma flama nova os movimentos eram súbitos e não sei se desconcertados entre si eu da minha cadeira ia acompanhando com os olhos a princípio arrependido de ter falado mas vencendo logo depois esse sentimento de desânimo e disposto a ir ao fim ao cabo de poucos minutos dona Antônia parou diante de mim quis levantar-me ela pôs minha mão no ombro para que ficasse e abanou a cabeça com um ar de censura amiga para quem me falou nisso perguntou logo depois com doçura conheço o que falo por ser amigo de um e de outro e da nossa casa pode crer pode crer creio que sim então eu não vejo as coisas tenho notado que é amigo nosso ela principalmente parece tê-lo enfeitiçado não precisa ficar vermelho as moças também enfeitiçam os padres quando querem que eles as casem com os escolhidos o coração delas que ela merece é verdade mas daí a casar é muito venha cá prosseguiu ela sentando-se vamos fazer um acordo eu cedo alguma coisa o senhor cede também e acharemos um modo de combinar tudo confesso-lhe um pecado escolha do Vitorino era filha de um mau sentimento era um modo não só de o separar mas até de a castigar um pouco perdoe-me reverendíssimo cedia o meu orgulho ofendido mas deixemos Vitorino convém o que não é digno dela é bom rapaz mas não está no mesmo grau de educação que dei a Lalau vamos a outro podemos arranjar-lhe empregado de foro ou mesmo pessoa de negócio em todo caso não seja contra mim ajude-me antes a arranjar essa dificuldade que surgiu aqui em casa desde quando? sei lá desde meses desconfiai que se namoravam e tenho feito o que posso mas vejo que não posso muito entretanto continua a recebê-la? sim para vigiá-la antes a quero aqui que fora daqui não é então porque é estima? é também porque é estimo infelizmente porque é estimo quem lhe disse que não gosto dela é muito mas meu filho é outra coisa entrar na família é que não Dona Antônia tirou o lenço do bolso para esfregar as mãos tornou a guardá-lo e reclinou-se na cadeira enquanto eu lhe fui respondendo conquanto fosse muito mais baixa do que eu deram um jeito tão superior na cabeça que parecia olhar de cima fui respondendo que podia e cabia com boas palavras mostrando em primeiro lugar a inconveniência de os deixar namorados e separados era fazê-los pecar ou padecer disse-lhe que o filho era tenaz que a moça provavelmente não temaria de esposá-lo sabendo que era desagradável sua benfeitoria mas também podia dar-se que o desdém a irritasse e que a certeza de dominar o coração de Félix lhe sugerisse a ideia de roubar a mãe acrescia a educação ponto em que insisti a educação e a vida que levava e que lhe tornariam doloroso passar as mãos de criatura inferior finalmente e aqui sorri para lhe pedir perdão finalmente era a mulher e a vaidade insuportável nos homens era na mulher era um pecado tanto pior quanto lhe ficava bem Lau não seria uma exceção do sexo herdar com o marido o prestígio de que gozava a casa velha acabaria por lhe dar força e fazê-la lutar aqui parei dona Antônia não me respondeu nada olhava para o chão como estávamos de costas para a janela e ficássemos calados algum tempo fomos acordados do silêncio pela voz de Lalau que vinha do lado do terreiro voltamos a cabeça vimos a moça repreendendo a dois moleques crias da casa que puxavam pela casaca ao cineiro uma velha casaca que o Félix lidera alguns dias antes o cineiro resmungando sempre atravessou o terreiro tomou a direita para o lado da frente da capela e desapareceu Lalau pegou na gola da camisa de uma das crias e na orelha da outra e impediu que elas fossem atrás do pobre diabo olhei para dona Antônia a fim de ver que impressão lhe dera o ato da moça mal começava a fitá-la reparei que franzia a testa não sei até se empalidecia tornando a olhar para fora tive explicação do abalo viu o filho de dona Antônia ao pé da moça acabava de chegar ao grupo Lalau explicava-lhe naturalmente a ocorrência Félix escutava calados sorrindo gostando de vê-la assim compassiva e afinal quando ela acabou inclinou-se para dizer alguma coisa aos moleques vimos-lo depois pegar em um destes e aproximá-lo de si enquanto a moça ficou com o segundo e posto esse pretexto entre eles começaram a falar baixinho dona Antônia recuou depressa para que não a vissem creio que era a primeira vez que eles lhe apresentavam semelhante quadro recuou levantando-se e foi para o lado da cômoda continuei a observá-los não se podia ouvir-lhes nada mas era claro que falavam de si mesmos às vezes a boca interrompia os salmos que ia dizendo para deixar antífona aos olhos logo depois resultava o cântico era a eterna aleluia dos namorados violentei-me não tirei a vista do grupo precisava matar em mim mesmo pela contemplação objetiva da desesperança qualquer má sugestão da carne olhei para os dois adivinhei o que estariam dizendo e por ainda o que estariam calando o que se lhes podia ler no rosto e nas maneiras a Lau era agora mulher apenas sem nenhuma das coisas de criança que a caracterizavam na vida de todas as horas com as mãos no ombro do moleque ora fitava os olhos na carrapinha deste ouvindo somente as palavras de Félix ora erguia-os para o moço a fim de o mirar calada ou falando ele é que olhava sempre para ela atento e fixo entretanto Dona Antônia aproximara-se outra vez da janela por trás de mim e de mais longe confiada na obscuridade da sacristia voltei-me e disse-lhe que a nossa espionagem era o direito divino que o próprio céu nos aparelhara aquela indescrição Dona Antônia em geral avessa as sutilezas do pensamento menos que nunca podia agora penetrá-las pode ser até que nem me ouvisse continuou a olhar para os dois ansiosa de os perceber aterrada de os adivinhar uma coisa há de conceder disse-lhe eu há de conceder que eles parecem ter nascido um para o outro olhe como se falam veja os modos dela a dignidade e ao mesmo tempo a doçura ele parece até que quer fazer esquecer que é herdeiro da casa não sei até se lhe digo alguma coisa digo-se me consentir Dona Antônia voltou os olhos a mim com um ar interrogativo e complacente digo-lhe que se alguém trocasse os papéis e a desse como sua filha e a ele como advogado da casa ninguém poria nenhuma objeção Dona Antônia afastou-se da janela sem dizer nada depois tornou-a ela curiosa interrogando a fisionomia dos dois no fim de alguns minutos não tendo esquecido as minhas últimas palavras redarguiu com ironia e tristeza advogado creio que é muito diga logo cocheiro fiz um gesto de pesar e pedi-lhe que me desculpasse o estilo pinturesco da conversação não queria dizer senão que a dignidade da moça falaria supor dona da casa ao passo que as maneiras respeitosas dele que tão bem liam poderia fazê-lo crer outra coisa mas outra coisa educada notasse bem Dona Antônia o viu-me distraída inquieta olhando para fora e para dentro quando afinal os dois separaram-se indo ele para o lado da frente da capela que o comunicava com o caminho público e ela para a parte oposta a fim de entrar em casa Dona Antônia sentou-se na cadeira em que estivera antes e respirou a larga abanou a cabeça duas ou três vezes e disse-me sem olhar para mim não tenho do que me queixar a culpa é toda minha de repente voltou a cabeça para o meu lado e fitou-me tinha as feições um tanto alteradas como que iluminadas esperei que me dissesse alguma coisa mas não disse olhou olhou recompôs a fisionomia e levantou-se vamos não obedeci logo imaginei que ela acabava de achar algum estratagema para cumprir a sua vontade e confessei-lhe sem rebuço porque a situação não comportava já dissimular Dona Antônia respondeu que não não achara nem buscara nada e convidou-me a sair insisti no receio acrescentando que se cogitava dar um golpe melhor seria avisar-me para que não os dissuadisse e não fossem eles apanhados de sopetão Dona Antônia o viu sem interromper e não replicou logo mas daí alguns segundos com palavras não claras e seguidas senão invias e dúbias contava comigo ao lado dela desde que soubesse a verdade mas que a apoiasse já depois então a verdade? repeti eu que verdade? vamos embora diga-me tudo a equasião é única estamos perto de Deus Dona Antônia estremeceu ouvindo esta palavra e deu-se pressa em sair da sacristia levantei-me e saí também achei-a a dois passos da porta disse-me que ia ver os aposentos fronteiros porque contava com hóspedes da roça foi andando eu desci os degraus de pedra atravessei o pátio da cisterna e recolhi-me a biblioteca recolhi-me avoroçado que verdade seria aquela anunciada a fugir tal verdade que faria trocar de papel desde que eu a conhecesse cumpria a arrancalha e a melhor ocasião ia perdida fim do capítulo 5 gravado por Felipe Vale capítulo 6 de Casa Velha de Machado de Assis essa gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale no dia seguinte fui mais cedo para Casa Velha a fim de chegar antes dos hóspedes que Dona Antônia esperava da roça mas já os achei lá tinha chegado na véspera as Ave Marias um deles o Coronel Raimundo estava na varanda da frente conheceu-me logo e veio a mim para saber como ia a história de Dom Pedro I sem esperar pela resposta disse que podia dar-me boas informações conhecerá muito o Imperador assistir a dissolução da constituinte por sinal que estava nas galerias durante a sessão permanente e ouvir os discursos do Montezuma e dos outros comendo pão e queijo à noite comprados na rua da cadeia uma noite dos diabos vossa reverendíssima vai escrever tudo tudo o que souber pois eu lhe direi alguma coisa começamos a passear ao longo da varanda grande egoísmo de letrado a esperança de alguns documentos e anedotas para o meu livro pôs de lado a principal questão daqueles dias entreguei-me a conversação do Coronel já sabemos que era parente da casa era irmão de um cunhado do marido de Dona Antônia e fora muito amigo e familiar deles falamos cerca de meia hora contou-me muita coisa do tempo algumas delas arrancadas por mim porque ele nem sempre via a utilidade de um episódio ó isso não tem interesse mas diga diga pode ser insistia eu então ele contava o que era uma visita uma conversa um dito que eu recolhia de cabeça para transpor ao papel como fiz algumas horas depois Raimundo foi se sentindo lisonjeado com a ideia de que eu ia imprimir o que me estava contando e desceu a minúcias insignificantes casos velhos e finalmente anedotas dele mesmo e as partes de sua vida militar Antônia disse ele vendo entrar a parenta na laranda esse seu padre sabe onde tem a cabeça Dona Antônia fez um gesto afirmativo e seco mas logo depois para não me molestar redarguiu sorrindo que sim e que tanto sabia onde tinha a cabeça como coração Lalao e as duas filhas do coronel vieram de fora veio de dentro uma senhora idosa arrastando em poucos pés e dando braço a uma moça alta e fina ande para aqui baronesa disse-lhe Dona Antônia apresentaram-me as duas damas soube que a baronesa era a vó da moça que acompanhava eram esperadas de partir do Alferes dez ou doze dias depois mas vieram antes para assistir a festa da glória foi o que me constou ali mesmo pela conversação dos primeiros minutos a baronesa sentara-se de costas para uma das colunas na cadeira rasa que lhe deram ajudada pela neta que a acomodou minuciosamente observei-a por alguns instantes os dois cachos brancos e grossos pelas faces abaixo eram da mesma cor da toca de cambraia e rendas os olhos eram castanhos e não inteiramente apagados lá tinham seus momentos de fulgor principalmente se ela falava em política sinhazinha o livro perguntou ela a neta está aqui vovó é o mesmo da outra vez em Antônia era a mesma novela que lera quando ali esteve um ano antes e queria reler agora era o Sancléa das Ilhas ou os desterrados na Ilha da Barra meteu a mão no bolso e tirou os óculos depois a caixa de rapé e pôs tudo no regaço Raimundo passando a mão pela barba disse rindo bem as senhoras vão conversar e nós vamos a um solo valeu reverendíssimo fiz um gesto de complacência Félix é um parceirão e Antônia também mas vamos só os três nunca jogou com Félix vai ver o que ele é fino como trinta diabos lá na roça dá pancada em todo mundo aquilo saiu ao pai se algum dia entrar na câmara creia que há de fazer um figurão como pai e talvez mais e olha que acho tudo pouco para dar em terra com a tal regência de senhor Pedro de Araújo Lima lá vem o coronel com as suas ideias extravagantes sacudiu a velha baronesa abrindo a caixa de rapé e oferecendo-me uma pitada que recusei acha que o Araújo Lima vai mal preferia o seu amigo feijó Raimundo replicou ela treplicou enquanto voltava atenção para Sinhasinha que depois de ter acomodado a avó fora sentar-se com as outras moças Sinhasinha era o oposto de Lalau maneiras pausadas atitudes longamente quietas não tinha nos olhos a mesma vida derramada que abrangia todas as coisas e recantos como os olhos da outra bonita era e a elevação do tale delgado dava-lhe um ar superior a todas as demais senhoras ali presentes que eram medianas ou baixinhas com exceção de Lalau que ainda assim era menos alta que ela mas essa mesma superioridade era diminuída pela modéstia da pessoa cujo acanhamento se era natural aperfeiçoara-se na roça não olhou para mim quando chegou nem ainda depois de sentar-se usava as pálpebras caídas ou quando muito levantava-as para afitar só a pessoa com quem ia falando como o pescoço era um tantinho alto demais e a cabeça vivia ereta aquele gesto podia oferecer afetação os cabelos eram o encanto da avó que dizia que a neta era sua alemã porque eles tendiam a ruivo mas além de ruivos eram crespos e penteados e atados ao desdém davam-lhe muita graça gastei nesse exame não mais de dois ou três minutos depois indo a compará-la melhor com Lalau vi que esta fazia igual o exame sorrateiramente não era a primeira vez que havia era a segunda ou a terceira desde que a sinhazinha perdera o pai e a mãe e viera ao Rio Grande do Sul para a fazenda da avó não a viu no ano anterior quando ela ali esteve e cuido que ele achava alguma diferença para melhor reverendíssimo vamos disse-me o coronel acabando de replicar a baroneza já já onde está o parceiro havemos de achá-lo e Antônia ele terá saído dona Antônia respondeu negativamente estaria vendo as bestas que vieram da roça ou o cavalo que compraram na véspera e descreveu o cavalo a pedido do coronel chegando-se ao mesmo tempo para o lado da sinhazinha chegando a esta parou pôs-lhe uma das mãos na cabeça e com a outra levantou-lhe o queixo para mirá-la de cima ai Antônia disse a moça está me afogando dona Antônia fez-lhe uma careta de escárnio inclinou-se e beijou-lhe a testa com tanta ternura que me deu ciúmes pela outra e sentou-se entre elas todas e todas lhe fizeram grande festa Raimundo calara-se para mirar a cena porque ele queria muito as filhas e gostava de vê-las acariciadas também nisto ouvimos passos na sala contígua e daí a nada entrava na varanda o filho de dona Antônia ora viva bradou o coronel estamos à espera de você para um solo vá vá acudiu a baronesa levantando os olhos do livro o coronel está ansioso por jogar e é uma fortuna porque veio da roça insuportável não me deixa ler então você comprou um cavalo curtos eventos palavras sem interesse ou apenas curiosas que não me consolavam da interrupção a que era obrigado no acometimento voluntário que empreendera mas naquele dia não foi essa a minha pior impressão fomos dali para a mesa de jogo em uma sala que ficava do outro lado ao pé da alcova do Félix coronel contando os tentos disse-nos que a baronesa estava com ideias de casar a neta conquanto ainda não estivesse noivo era uma ideia parece que sentia-se fraca receava morrer sem vê-la casada foi o que ele ouviu dizer aos rosários de Iguaçu que eram muito da intimidade dela e até parentes depois rindo para o Félix ali está um bom arranjo para você ora rosnou o rapaz ora o que? retorquiu o coronel encarando-o enquanto baralhava e dava as cartas repito que era um bom arranjo eu acho-a bem bonita acho-a mesmo tapos ouvidos referendíssimo acho-o um peixão o pai educou-a muito bem e depois duas fazendas pode-se até dizer três mas uma delas tem andado para trás duas grandes fazendas com setecentas cabeças ou mais terra de primeira qualidade muita prata não há outro herdeiro solo interrompeu o moço ambos passamos ele jogou e perdeu não tinha jogo foi um modo de interromper o discurso do parente mas o coronel era daqueles que não esquecem nada e daí a pouco tornou-o o assunto para dizer que ele apesar de achacado se a moça quisesse tomalaia por esposa ele logo rejeitou a ideia não não podia ser estava um cangalho velho não era mais que dantes fora no tempo do rei e ainda depois e vinha já uma aventura de mil oitocentos e quinze quando o parente em respeito de mim disse-lhe que jogasse ou íamos embora pela minha parte estava aborrecido a opinião do coronel relativamente a conveniência de casar o parente com sinhazinha e as mostras de ternura de dona Antônia para com esta fizeram-me crer que podia haver alguma coisa em esboço mas ainda que nada houvesse Raimundo expansivo como era chegaria a insinuá-lo aparenta era a solução ignoro-se Félix também desconfiava a mesma coisa é todavia certo que jogou distraído e calado durante alguns minutos o que fez com que o coronel nos dissesse de de repente que estávamos no mundo da lua que não viera da roça para ficar casburro e que ou jogássemos ou Elias Francesas da Rua do Ouvidor ainda uma vez Félix atalhou a imaginação libertina do tio para desviá-lo dali falou de outros atrativos de um prestidigitador célebre cujo nome enchia então a cidade e que inteiramente me esqueceu de bailes de máscaras e teatros contou-lhe o enredo dos dramas que andavam então em cena e aludiu a certa farsa que divertira muito o coronel na última vez que viera da roça Raimundo tinha a alma ingenuamente crédula para as ficções da poesia ouvia-as como quem ouve a notícia de uma facada não era mau homem e era excelente pai disse logo que não perderia nada e levaria ao teatro as suas candongas assim chamavam as filhas jogamos até perto da hora do jantar enquanto eles iam a cavalariça ver os animais chegados de regime para a sala principal onde achei dona Mafalda a tia de Lalau que vinha buscá-la para ir com ela às novenas da glória a moça voltaria depois da festa pareceu-me que Lalau ia obedecer constrangida e por outro lado não ouvi nenhuma objeção da parte de dona Antônia só estavam as três as hóspedas da roça tinham se recolhido por alguns instantes Raimundo e Félix entraram pouco depois o primeiro convidando-me a ir passear com ele e o sobrinho a cavalo mas se eu não sei montar não diga isso então vamos nós dois continuou voltando-se para o sobrinho vai Antônia eu não vai Sinhazinha Sinhazinha é a cavalareira de truço outra vez este nome a gente como eu quando receia alguma coisa faz derivar ou afluir para ela os mais alheios incidentes e as mais casuais circunstâncias fui acreditando que o coronel era efetivamente um desbravador e a temer que o Félix não resistisse por muito tempo a oferta de uma noiva distinta e graciosa e da riqueza que viria com ela olhei para ele e vi-o falando com a tia de Lalau valeu? perguntou-lhe o coronel de longe hoje não bem amanhã depois do almoço a senhora não perde as novenas da glória disse Félix a Mafalda é a minha devoção antiga e gosto de ir com Lalau por causa da mãe que também era muito devota de Nossa Senhora da Glória lembra sim Antônia mas deixa estar no dia dezesseis estamos cá não interrompeu Félix venham jantar no dia da glória venham de manhã temos missa na capela e que diferença há entre a missa cantada e a rezada não é reverendíssimo? fiz um gesto de assentimento dona Antônia porém mordeu o lábio inferior e não teve tempo de intervir porque a tia da moça concordou logo em trazê-la no dia de quinze de manhã Lalau agradeceu-lhe com os olhos não obstante a disposição da moça fiquei receioso ao jantar acharam-me preocupado respondi somente que era um remorso de ter gasto o melhor do dia ao jogo em vez de ficar ao trabalho e anunciei a dona Antônia que em breve tempo teria concluído as pesquisas caindo a tarde Lalau e a tia despediram-se e eu ofereci-me para acompanhá-las não era preciso dona Antônia mandar aprontar a sede e Antônia quer dar-se sempre a esses incômodos disse agradecendo uma falda eu não redarguiu dona Antônia rindo as incomodadas são as bestas a sede em vez de as tomar ao pé da porta que ficava por baixo da sala dos livros veio recebê-las diante da varanda onde nos achávamos todos o constrangimento de Lalau era já manifesto se preferia a mãe a tudo como me disseram uma vez cuido que preferia dona Antônia e a casa velha à companhia da tia acrescia agora a presença de hóspedes a variedade de vida que eles traziam à casa velha finalmente pode ser também sem afirmá-lo que tivesse receios idênticos aos meus despediu-se penosamente dona Antônia embora lhe fosse adversa é certo que ainda a amava deu-lhe a mão a beijar e vendo-a ir puxou-a para si e beijou-a na cara uma e muitas vezes cuidado nada de travessuras disse-lhe tia e sobrinha desceram os degraus da varanda e quando eu ia ajudá-las a entrar na seje atravessou-se-me o filho da dona da casa que deu a mão a uma e outra cheio de respeito e graça adeus minha Antônia disse a moça metendo a cabeça entre as cortinas de couro da seje e fechando-as depois de dizer-me adeus com os olhos eu que estava no topo da escada correspondi-lhe igualmente com os olhos e voltei para as outras pessoas enquanto a seje ia andando e o moço subia os degraus Antônia disse o coronel rindo este seu filho dava para a camarista do passo dona Antônia escandalizada tinha entre as sobrancelhas uma ruga e olhou sombria para o filho quando crer que esse incidente foi a gota que fez entornar do espírito de dona Antônia a singular determinação que vou dizer fim do capítulo 6 gravado por Felipe Vale capítulo 7 de Casa Velha de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale era na varanda na manhã seguinte quando ali cheguei dei com dona Antônia só passeando de um para o outro lado a baronesa recolhera-se e os outros tinham saído a cavalo depois de alguma espera para que eu os visse mas cheguei tarde por que é que não fui mais cedo? não pude estive sabendo as más notícias que vieram do sul sim? perguntou ela contei-lhe o que havia acerca da rebelião mas os olhos delas despidos de curiosidade pagavam sem ver e logo que o percebi parei subitamente ela depois de alguma pausa? ah, então os rebeldes repetiu a palavra murmurou outras mas sem poder vinculá-las entre si nem dar-lhes o calor que só o real interesse possui tinha outra rebelião em casa e para ela a crise doméstica valia mais que a pública é natural pensei comigo e tratei de ir aos meus papéis ao pedir-lhe licença vi a olhar para mim calada e reter-me pelo pulso já? disse finalmente vou ao trabalho Dona Antônia hesitou um pouco depois, resoluta ouça-me respondi que estavam as suas ordens e esperei Dona Antônia passou a mão pelos olhos sacudiu a cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma causa absoluta do impedimento entre o filho e Lalao causa absoluta? sim murmurou ela a medo baixando e erguendo os cílios como envergonhada confesso que a suspeita de que Lalao era filha dela acudiu-me ao espírito mas varria logo por absurda adverti que ela o diria antes a própria moça do que a nenhum homem ainda que padre não, não era isso mas então o que era? tive outra suspeita e pedi-lhe que me dissesse que me explicasse está explicado seu marido Dona Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos tinha a cara que era um lacre quis ir para dentro mas recuou e alguns passos até o fim da varanda voltou e foi sentar-se na cadeira que ficava mais perto entre duas portas apoiou os braços nos joelhos a cabeça nas mãos e deixou-se estar eu espantado não achava nada que dissesse nada coisa nenhuma olhava para o ladrilho à toa e assim ficamos por um longo trato de tempo acordou-nos um moleque vindo pedir uma chave a senhora que lhe deu o molho delas e ficou ainda sentada mas sem pousar a cabeça nas mãos a expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação mas de constrangimento e pode ser também que de ansiedade e não fiz logo esse reparo mas depois recapitulando as palavras e os gestos fosse como fosse não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião caminhei para ela estendi-lhe as mãos ela deu-me as suas e apertando-lhas disse-lhe que não devia ter ajuntado a fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias não devia tê-los levado pelo descuido ao ponto em que estavam para agora separá-los irremediavelmente dona Antônia murmurou algumas palavras de explicação acanhamento confiança esperança a ideia de casá-la com outro a de mandar o filho à Europa as mãos tremiam-lhe um pouco e talvez por tê-los sentido puxou-as e cruzou os braços bem disse-lhe eu agora é separá-los custa-me muito porque eu gosto dela eduquei-a como filha é urgente separá-los aqui é que vossa reverendíssima podia prestar-me um grande obsequio não me atrevo a fazer nada não sei mesmo o que poderia fazer vossa reverendíssima que os estima e creio que me estima também é que acharia algum arranjo meu filho está resolvido a ir por diante mas a sua intervenção posso contar com ela tem sido excessiva minha intervenção vim receber um obsequio e acho-me no meio de um drama era melhor que me tivesse limitado a recolher papéis não diga mais nada acabou-se demais um padre não se pode arrepender do benefício que tentou fazer a intenção era generosa mas o que lá vai lá vai agora é dar-nos remédio será tão egoísta que me não ajude não tenho outra pessoa coronel é um estonteado e depois por mim só não faço nada ajude-me Dona Antônia falava baixinho com medo de que nos ouvissem chegou a levantar-se e ir espiar a uma das portas que davam para a sala não julguei mal a precaução que era natural e quando ela voltando a mim parou interrogou-me de novo respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro a revelação atordoara-me aqui desviou os olhos não é sangria desatada acrescentei lalau está fora por alguns dias pensarei lentamente que a ajude eite ser obrigado é isso agora que a situação mudou se não dei causa ao sentimento que os liga é certo que o aprovei estava pronto a santificá-lo a senhora foi muito imprudente confesso que fui vai agora desgraçá-los Dona Antônia fez com a boca um gesto que podia parecer meio sorriso e era tão somente expressão de incredulidade traduzido em palavras quer dizer que não admitia que a separação dos dois pudesse trazer-lhes nenhum perpétuo infortúnio tendo casado por eleição e acordo dos pais tendo visto casar assim todas as amigas e parentes Dona Antônia mal concebia que houvesse ao pé deste costume algum outro natural e anterior cuidava a princípio que a sua vontade bastava compor as coisas depois não logrando mais que baralhá-las cresceu-lhe naturalmente a irritação e afinal criou medo mas supôs-se sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas amanhã ou depois falaremos disse-lhe fui dali a livros ao entrar na sala deles parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca que me parecera laciva desde que a vi pela primeira vez e disse comigo olhando para ele estás morto gozaste e descansas mas eis aqui os frutos podres da incontinência e são teus próprios filhos que vão tragá-los estava irritado dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa sentei-me e levantei-me fui à janela e acabei passeando ao longo da sala com os pensamentos dispersos e confusos os livros arranjados nas estantes olhavam para mim talvez comentava a minha agitação com palavras de remoque dizendo uns aos outros que eles eram a paz e a vida e que eu padecia agora com as consequências de os haver deixado para entrar no conflito das coisas nem por sombras me acudi que a revelação de dona Antônia podia não ser verdadeira tão grave era a coisa e tão austera a pessoa não adverti sequer na minha cumplicidade em verdade eu é que proferi as palavras que ela trazia na mente se me tenho calado chegaria a ela a dizê-las pode ser que não pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir tocado de malícia o coração dela achou na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio assim vai a vida humana nada basta para complicar tudo meia hora depois ou mais ouvi rumor do lado de fora cavalos que chegavam lentamente eram os passeadores fui à janela uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai a outra e sinhazinha seguiam logo com o rapaz entre elas Félix falava a sinhazinha e esta ouvia olhando para ele diretamente sem biocos como na varanda era talvez o cavalo que restituía a rio-grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes todo entregue a um acontecimento subordinei a ele os outros e concluí da familiaridade dos dois que bem podiam vir a amar-se sinhazinha escutava com atenção cheia de riso pescoço teso segurando as rédeas na mão esquerda e dando com a ponta do chicotinho ao de leve na cabeça do cavalo verendíssimo pradou o parano embaixo da janela o coronel os farrapos invadiram Santa Catarina entraram na laguna e os legais fugiram eu se fosse o governo mandava fuzilar a todos estes para escarmento já os páginas estavam ali à porta com bancos para as moças pearam-se todos e subiram daí alguns minutos Raimundo e Félix entravam-me pela sala arrastando as esporas Raimundo creio que ainda trazia o chicote não me lembra lembra-me que disse ali mesmo agarrando-me nos ombros uma multidão de coisas duras contra Bento Gonçalves e principalmente contra os ministros que não prestavam para nada e deviam sair melhor de tudo era logo aclamar o imperador descem-lhe 50 homens 25 que fossem e se ele em duas horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua estava pronto a perder a vida e a alma uns lesmas tudo levantado tudo sublevado ao norte e ao sul agora parece que iam mandar tropas e falava-se no general Andréa para comandá-las tudo remendos sangue novo é o que se precisa parola muita parola bufava o coronel sobrinho para quietá-lo metia alguma palavra de quando em quando mas era o mesmo que nada se não foi pior irritado com as interrupções bradou-lhe que se o pai fosse vivo as coisas andariam de outro modo aquele não era paz d'alma diz o coronel apontando para o retrato fosse ele vivo não era militar como sabe continuou olhando para mim mas era homem às direitas veja-me bem aqueles olhos e diga-me se ali não há vida e força de vontade um pouco velhacos é certo acrescentou galhofeiramente tio raimundo suplicou félix velhacos repito não digo velhacos para tratandas mas para amores era maroto com as mulheres prosseguiu rindo esquecendo inteiramente a rebelião eu quando vossa reverendíssima mudar de cara e trouxer a outra mais alegre e de contar-lhe algumas aventuras dele veja aqueles olhos e não imagina como era gamenho requebrado velho que saiu neste ponto eu fui sentar-me à escrivaninha o coronel continuou o assunto e foi despir-se não me procurou mais até a hora do jantar naturalmente porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis como se eu tivesse papéis na cabeça marotos com as mulheres tudo se me afigurava claro e evidente não podia hesitar muito deixei de ir três dias à casa velha fui depois e convidei o félix a vir jantar comigo no dia seguinte jantamos cedos e fomos dali ao passeio público que ficava perto de minha casa no passeio disse-lhe sabe que sou seu amigo? sei respondeu ele franzindo a testa não se aflija o que eu vou lhe dizer é antes bem que mal sei que estima sua mãe ela o merece não só por ser mãe como porque se alguma coisa faz que parece contrariá-lo não o faz senão em benefício seu e da verdade félix tornou a franzir a testa adivinho que há alguma coisa difícil de dizer que me há de mortificar vamos diga depressa digo já ainda que me custe e creia que me custa mas é precioso esqueça aquela moça não me olhe assim imagina talvez que estou finalmente nas mãos de sua mãe imagino antes fosse isso porque então o senhor não atenderia a um nem a outro e casaria se lhe conviesse e por que não farei isso mesmo não pode ser não pode se casar esqueça esqueça de uma vez para sempre Deus é que o não quer Deus ou o diabo porque a primeira ação é do diabo mas esqueça inteiramente seu pai foi um grande culpado aqui ele pediu-me e aflito que lhe contasse tudo custou-me mas revelei-lhe a confidência da mãe a impressão foi profunda e dolorosa mas o sentimento de pudor e da religião pôde serená-lo depressa quis prolongar a conversação ele não o quis não podia achei natural que não pudesse pouco falou o distraído o absorto e despediu-se dali alguns minutos não foi para casa como soube depois foi andar andar muito envolvendo na memória as duras palavras que lhe disse só entrou em casa depois de oito horas da noite e recolheu-se ao quarto a mãe estava aflita para sentir a minha revelação e receu alguma imprudência provavelmente arrependeu-se de tudo certo é que logo que soube da chegada do filho foi ter com ele Félix não lhe disse nada mas a expressão do rosto mostrou a dona Antônia o estado da alma Félix queixou-se de dor de cabeça e ficou só foi ele mesmo que me contou tudo isso no dia seguinte indo para minha casa agradeceu-me ainda uma vez mas queixou-se do singular silêncio da mãe expliquei-lhe ao meu modo era natural que lhe custasse a revelação e não fizesse antes de tentar qualquer outro meio seja como for estou curado disse ele a noite fez-me bem o sentimento que essa menina me inspirou converteu-se agora em outro e creia que pela imaginação já me acostumei a chamá-la irmã creia mais que acho nisto um sabor particular talvez por ser filho único apertei-lhe a mão aprovando confesso que esperava menos pronta conformidade cuidei que tivesse de assistir a muito desespero e até lágrimas tanto melhor ele depois de alguns instantes consultou-me se acharia prudente revelar tudo a moça também eu já tinha pensado nisso e não resolverá nada era difícil mas não achava modo de não ser assim mesmo depois de algum exame assentamos de não dizer nada salvo em último caso os dias que se seguiram foram naturalmente de constrangimento os hóspedes de dona Antônia notaram alguma coisa na família que não era habitual a baronesa resolveu voltar para a fazenda logo depois da festa da glória sinhazinha que não sei se reparou em alguma coisa continuava a ter os mesmos modos o primeiro dia a ideia de casá-la com o filho de dona Antônia entrou a parecer-me natural e até indispensável conversei com ela vi que era inteligente dócil e meiga ainda que fria assim parecia ao menos casaria com ele ou com outro à vontade da avó no dia 15 devia ir Lalau para casa e eu que o sabia lá não fui apesar do convite especial que tivera para jantar não fui não tive ânimo de ver o primeiro encontro da alegria expansiva e ruidosa da moça com a frieza e o afastamento do rapaz deixei de lá ir cinco dias apareci a 20 de agosto fim do capítulo 7 gravado por Felipe Vale capítulo 8 de Casa Velha de Machado de Assis essa gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale no dia 20 achei com efeito tudo mudado Lalau suspeitosa e triste Félix retraído e seco este veio contar-me o que se passara e acabou dizendo que o estado moral da menina pedia minha intervenção pela sua parte não queria mudar de maneiras com ela para não entreter um sentimento condenado não ousava também dar-lhe notícia da situação nova mas eu podia fazê-lo sem constrangimento e com vantagem para todos não sei disse eu depois de alguns instantes de reflexão não sei sua mãe? mamãe está perfeitamente bem com ela parece até que a trata com muito mais ternura não lhe dizia eu mamãe é muito amiga dela não lhe terá dito nada? creio que não e depois de algum silêncio? nem lhe adiria a ela mesma há confissões difíceis de fazer a outros impossíveis a ela digo fazê-las diretamente à pessoa interessada vamos lá tire-nos dessa situação duvidosa bem verei não afirmo nada verei estávamos na sala dos livros lá lá apareceu a porta parou alguns instantes depois veio afoitamente a mim expansiva e ruidosa mas de propósito por pirraça tanto que não me falava com atenção em mim mas dispersa olhando de modo que pudesse apanhar os gestos do rapaz este não dizia nada olhava para os livros lá lá o perguntou-me o que era feito de mim por onde tinha andado se era ingrato para ela se a esquecia afirmando que também estava disposta a esquecer-me e já tinha um padre em vista um cônego tabaquento muito feio cabeça grande tudo isso era dito por modo que me doía e devia doer a ele também certo é que ele não se demorou muito na sala foi até a janela por alguns instantes depois disse-me que ia ver os cavalos e saiu lá lá não pôde mais conter-se logo que ele saiu deixou-se cair numa cadeira ao canto da sala e rompeu em lágrimas a explosão atordoou-me corri para ela peguei-lhe nas mãos ela pegou nas minhas que tinha padecido muito naquele dia muito muito nunca falamos do sentimento que a cabrunhava agora mas não foi preciso começar por nenhuma confissão não compreendo nada disse ela sei só que sofro que choro e que me vou embora por quê? sabe que há? não lhe dei resposta ninguém sabe nada naturalmente continuou ela quem sabe tudo já vai lá caminhando para a roça devia ser assim mesmo eu não valho nada não sou nada não tenho avó baronesa sou uma agregadazinha mas então por que enganar-me tanto tempo para caçoar comigo? e chorava outra vez por mais que eu de fronte dela em pé lhe dissesse que não fizesse barulho que podiam ouvir ela porém durante alguns minutos não atendia a nada quando cansou de chorar e enxugou os olhos estava realmente digna de lástima a expressão agora era só de dor e de abatimento desaparecera a indignação da moça obscura que se vê preterida por outra de melhor posição sentei-me ao lado dela disse-lhe que era preciso ter paciência que os desgostos eram a parte principal da vida os prazeres eram exceção disse-lhe tudo que a religião lhe poderia lembrar para obter que se resignasse lá lá o ouvia com os olhos parados ou olhando vagamente às vezes interrompia com um sorriso urgia contar-lhe tudo mas aqui confesso que não achava palavras era grave a notícia o efeito devia ser violento porque com quanto ela cuidasse estar abandonada por outra a esperança lá se alinharia em algum canto do coração e nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa mas a notícia da filiação era decisiva não sabendo como dizê-lo prossegui na minha exortação vaga ela que a princípio ouvia sem interesse olhou de repente para mim perguntou-me se realmente estava tudo perdido vendo que ele não dizia nada diga por esmola diga tudo vamos lá sossegue não sossego diga enquanto não sossegar não digo nada escute Deus escreve direito por minhas tortas quem sabe o que estaria no futuro não entendo diga em verdade não se podia ser menos hábil ou mais atado que eu não ousava dizer a coisa e não fazia mais que aguçar o desejo de a ouvir lá o instou ainda comigo pegou-me nas mãos beijou-mas e esse gesto me fez mal muito mal ergui-me dei dois passos e voltei dizendo que não agora por estar tão fora de si mas depois lhe contaria tudo tudo que era uma coisa grave grave diga-me já já e pegou-se a mim que lhe dissesse tudo jurava não contar para ninguém se era preciso guardar segredo mas não queria ignorar o que era não me dava tempo se eu abria a boca para adiar interrompia-me que não que havia de ser logo logo e falava-me em nome de Deus nossa senhora e perguntava-me se era assim que eu dizia ser padre promete ouvir-me inquieta prometo disse ela depressa ansiosa pendendo-me dos olhos é bem grave o que lhe vou dizer mas diga peguei-lhe na mão e levei-a para defronte do retrato do finado conselheiro era teatral o gesto mas tinha vantagem de me poupar palavras disse-lhe simplesmente que ali estava alguém que não o queria o paz de ambos Lalao me palideceu fechou os olhos e ia cair pude sustê-la a tempo Lalao tinha o sentimento das situações graves aquela era excepcional não me disse nada depois da minha revelação não me fez pergunta nenhuma apertou minha mão e saiu dois dias depois foi para a casa da tia a pretexto de não sei que negócio da família mas realmente era uma separação fui ali vê-la achei a batida a tia falou-me em particular perguntou-me se houver alguma coisa em casa de Dona Antônia a sobrinha interrogada por ela respondera que não quis ir a casa velha mas foi a própria sobrinha que a dissuadiu ou antes que lhe impôs que não fosse não houve nada foi a sua última palavra o que há é que é tempo de viver em nossa casa e não na casa dos outros estou moça preciso de cuidar da minha vida Dona Mafalda não achava própria esta razão a sobrinha era tão amiga da casa velha e a família de Dona Antônia queria-lhe tanto que não se podia explicar daquele modo uma retirada tão repentina nunca lhe ouvira o menor projeto a tal respeito acresce que desde que viera andava triste muito triste todas essas reflexões eram justas entretanto para que ela não chegasse a ir a casa velha disse-lhe que a razão dada por Lalau se não era sincera era em todo caso boa pensava muito bem querendo vir para casa eram pobres ela devia acostumar-se a vida pobre e não a outra que era abundante e larga e podia criar-lhe hábitos perigosos nada lhe dizia a ela mesma nem era possível falamos juntos os três na sala de visitas que era também a de trabalho Lalau procurou disfarçar a tristeza mas a indiferença aparente não chegou a persuadir-me concluí que o amor lhe ficara no coração a despeito do vínculo de sangue e tive horror à natureza não foi só a natureza continuei a aborrecer a memória do homem causa de tal situação de tais dores na casa velha fui igualmente discreto dona Antônia não me perguntou o que se passara com elas nem com o filho e pela minha parte não lhe disse nada o que ela me confiou dias depois é que a viagem de Félix à Europa era já desnecessária cuidava agora de casá-lo falou-me claramente nos seus projetos relativos a senhazinha parecera-lhe a escolha excelente eu inclinei-me aprovando passaram-se muitos dias o meu trabalho estava no fim tinha visto e revisto muitos papéis e tomara muitas notas o coronel voltou à corte no meado de setembro vinha tratar de umas escrituras notou a diferença da casa onde faltava alegria da moça e sobrava tristeza ou alguma coisa análoga do sobrinho não lhe disse nada parece que dona Antônia também não Félix passava uma parte do dia comigo sempre que eu ali ia falava-me de alguns planos relativamente à indústria ou mesmo à lavoura não me lembra bem provavelmente era tudo misturado nada havia nele ainda definido lembremos-nos que já andara com ideias de ser deputada o que ele queria agora era fazer alguma coisa que o aturdisse que ele tirasse a dor do recente desastre neste sentido aprovava-lhe tudo pareceu-me que o tempo ia fazendo algum efeito em ambos a Lau não ria ainda nem tinha a mesma conversação de outrora começava a apaziguar-se ia ali muitas vezes às tardes ela agradecia-me evidentemente a fineza não só tinha afeição como achava na minha pessoa um pedaço das outras afeições da outra casa e do outro tempo demais era-me grata posto que o destino meu tivesse feito portador das más novas e destruidor das suas mais íntimas esperanças a ideia de casar-la entrou desde logo no meu espírito e nesse sentido falei à tia que aprovou tudo sem adiantar mais nada não conheci o Vitorino filho do serjeiro mas perguntei-lhe que tal seria para marido muito bom disse-me a ela rapaz sério e tem alguma coisa por morte do pai tem alguma educação? tem o pai até queria fazê-lo doutor mas o rapaz é que não o quis disse que se contentava com outra coisa parece que está escrevente de cartório escrevente não sei como se diz mentado paramentado juramentado isso mesmo bem se puder falar com ela sem dizer tudo assim a modo de indagação verei deixe estar dias depois dona Mafalda deu-me conta da incumbência a sobrinha a sobrinha nem queria ouvir falar em casar achava o Vitorino muito bom noivo mas o seu desejo era ficar solteira trabalhar em costura para ajudar a tia não depender de ninguém mas casar nunca esta conversa trouxe-me a ideia de ponderar a dona Antônia que uma vez que Lalau era filha do seu marido ficava-lhe bem fazer uma pequena doação que a resguardaria da miséria dona Antônia aceitou a lembrança sem hesitar estava tão contente com o resultado obtido que podia fazê-lo confessou-me porém que o melhor de tudo seria feita a doação passados os tempos e casado filho voltar a menina para a casa velha tinha grandes saudades dela não podia viver muito tempo sem a sua companhia repetia a última parte a Lalau que a escutou como ouvida creio até que ia brotar-lhe uma lágrima mas reprimiu a depressa e falou de outra coisa era uma terça-feira na quarta devia eu ultimar os meus trabalhos na casa velha e restituir os papéis quando fiz um achado que transtornou tudo estava recolhendo tudo quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia não era fácil reproduzir a nota pois não a havia tirado de uma só página nem de um só livro mas de muitos livros diferentes o caso aborreceu-me procurei o papel atabalhoadamente mas recomecei com cuidado abri os livros com que trabalhara nesse dia um por um mas não achava nada vim achar a nota depois ao pé da grade da janela prestes a cair entre os livros que folhei procurando achava-se um relatório manuscrito que eu leira apenas em parte não o tendo feito que continha tão somente a transcrição de documentos públicos pegando no livro pela lombada e agitando para fazer cair a nota se ali estivesse vi que efetivamente caía um papelinho vinha dobrado e vi logo que era por letra do ex-ministro podia ser alguma coisa interessante para os meus fins era um trecho de bilhete de alguma mulher cujo nome não estava ali e referia-se a uma criança com palavras de tristeza podiam ser outros amores podia ser os próprios amores da mãe de Lalau hesitei em guardar o papel cheguei a pô-lo dentro das folhas do meu relatório mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo reliu-o em casa diz este trecho do bilhete que provavelmente nunca foi acabado nem remetido tenha confiança em mim e ouça o que lhe digo não faça barulho sossegue e não falhe no meu nome venha cá o menos que poder e não pense mais no anjinho Deus é bom não achava nada que me explicasse coisa nenhuma mas insisti em guardá-lo de noite pensei que o bilhete podia relacionar-se com a família de Lalau e como nunca tivesse dito a tia desta o motivo que a separara da casa velha resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo pedi-lhe a conferência no dia seguinte e obtive-a no outro muito cedo enquanto Lalau dormia não hesitei em ir logo ao fim contei-lhe tudo menos o amor da sobrinha e do filho de dona Antônia que ela aliás fingia ignorar dona Mafalda ouviu-me pasmada curiosa querendo por fim que lhe dissesse se dona Antônia ficara irritada com a descoberta não perdoou tudo então por que houve logo esta separação hesitei na resposta entendo disse ela entendo vi que sabia de tudo mas não se consternou por isso ao contrário disse-me alegremente que se não era mais que essa a causa da separação tudo estava remediado conto-lhe tudo disse ela no fim de alguns instantes não diria nada em outras circunstâncias nem sei mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa dona Mafalda confirmou os amores da cunhada mas o ex-ministro viu-a pela primeira vez quando eles vieram da roça tinha lá o três meses não era absolutamente o pai da menina compreende-se o meu favoroso pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse e ela referiu-as todas e todas era a confirmação da notícia que acabava de dar datas pessoas acidentes nada discordava da mesma versão ela própria apelou para os apontamentos a freguesia onde nascer a menina e para as pessoas do lugar que me diriam isto mesmo pela minha parte não queria outra coisa senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas de repente lembrou-me do trecho do bilhete que tinha comigo e disse-lhe em todo caso mal se podia explicar a crença em que estava dona Antônia havia por força uma criança houve uma criança interrompeu-me dona Mafalda mas essa morreu com poucos meses tinha o bilhete na algebeira tirei-o e reli-o estas palavras confirmavam a versão da morte não pense mais no anjinho dona Mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança que viveu apenas quatro meses depois referiu-me a longa história da paixão da cunhada que ela descobriu um dia e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde em ocasião de desespero tudo parecia-lhe claro e definitivo restava agora a repor as coisas no estado anterior mas ao pensar nisso adverti que transmitida esta versão a dona Antônia ouviria as razões que ela teria para a sua e combinalazia todas fui a casa velha e pedi a dona Antônia que me desse também uma conferência particular desconfiada respondeu que sim e foi na sala dos livros enquanto Félix estava fora que lhe contei o que acabava de saber dona Antônia escutou-me a princípio curiosa depois ansiosa afinal atordoada e prostrada não compreendi esse efeito acabei disse-lhe que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado e nada impedia que o casamento do filho com a moça o fizesse esquecer a todos mas dona Antônia agitada não podia responder seguidamente não entendendo esse estado pedi que me explicasse dona Antônia negou-me tudo a princípio mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor ela ignorava os amores do marido inventar a filiação de Lalau com o único fim de obstar ao casamento confessou tudo francamente alvoroçada sem saber de si creio que se repousasse por algumas horas não me diria nada mas apanhada de sopetão não duvidou expor os seus atos e motivos a razão é que o golpe recebido fora profundo vivera na fé do amor conjugal adorava a memória do marido como se pode fazer a uma santa de devoção íntima tinha dele as maiores provas de constante fidelidade viúva mãe de um homem vivia da felicidade extinta e sobrevivente respeitando o morto mesmo o homem que amara vivo e vai agora uma circunstância fortuita a mostrar-lhe que inventando acertara por outro modo e que o que ela considerava puro na terra trouxera em si uma impureza logo que a primeira comoção passou dona Antônia disse-me com muita dignidade que o apassado estava passado que se arrependia da invenção mas enfim estava meio punida era preciso que o castigo fosse inteiro e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento opôs-se por soberba agora por humildade consentia em tudo dona Antônia dizendo isso forcejava por não chorar mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir lágrimas de vencida duas vezes vencida no orgulho e no amor consoleia e pedi-lhe perdão de que perguntou ela do que fiz creio que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isso agora mesmo quando vim alegre supondo consertar todas as coisas conserto-as com lágrimas não há lágrimas disse dona Antônia esfregando os olhos daí a nada estava tranquila e pedi-me que acabasse tudo não podia mais tolerar a situação que ela mesma criara tinha pressa de afogar na feição sobrevivente algumas tristezas novas estou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia ou no outro e que a trouxesse para a casa velha mas depois de saber tudo pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho ela pela sua parte não podia entrar em tais minúcias eram-lhe penosas indecentes esta palavra fez-me creio eu empalidecer ela pressou-se em explicá-la não me encarregava de coisa indigna mas pouco ajustada entre um filho e sua mãe era só por isso aceitei a explicação e a incumbência não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação Félix ouviu-me avoroçado não queria crer e queria uma e muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra se a tia da moça não se enganara se a nota achada mas eu interrompi-o confirmando tudo e mamãe? sua mãe? naturalmente já sabe hesitei em dizer-lhe tudo o que se passara entre mim e ela era revelar-lhe a intervenção da mãe sem necessidade respondi-lhe que sabia de tudo que modissera que estava enganada estimara o desengano tudo parecia caminhar para a luz para o esquecimento e para o amor após tantos desastres que esse negócio me trouxera e enfim compor a situação e tinha pressa de o fazer e de os deixar felizes estava Lalao fui lá ter no dia seguinte Lalao notou a minha alegria eu sem saber por onde começasse disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia que notícia? contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia acabei referi o que se passara com Dona Antônia o pedido desta a esperança de todos ela ouviu ansiosa o princípio aflita e no fim quando soube a verdade retificada deixou cair os olhos e não me respondeu vamos senhora disse-lhe o passado está passado Lalao não se moveu como eu instasse abanou a cabeça estando mais respondeu que não que nada estava alterado a situação era a mesma espantado da resposta pedi-lhe que me explicasse ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam que lhe doem falemos de outra coisa confesso que fiquei exasperado levantei-me mostrei-me aborrecido e ofendido ela veio a mim vivamente pediu-me desculpa de tudo não tinha intenção de ofensa não podia tê-la só podia agradecer tudo que fizera por ela sabia que a estimava muito mas não compreendo compreende se quiser vem explicar-se com a sua velha amiga ela lhe dirá que estimou não por ser verdadeira sua primeira suposição para ela creio e para todos para mim não seja como for não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família perdão não falemos nisso olhei assombrado para ela essa palavra é de orgulho disse-lhe no fim de alguns instantes orgulho não eu não sei que coisa é orgulho sei que nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe não lhe disse isso mesmo uma vez gostava muito de mamãe era para mim na terra como Nossa Senhora no céu e esta santa tão boa como a outra esta santa aqui não perdoe-me orgulho não é orgulho é vergonha creia que estou muito envergonhada sei que era estimado na casa velha e seria ali feliz se pudesse sê-lo mas não posso não posso reflita um pouco está refletido reflita ainda uma noite ou duas virei amanhã ou depois repare que a sua obstinação pode exprimir relativamente a memória de sua mãe uma censura ou uma afronta Lalao interrompeu-me não censurava a mãe amava tanto ou mais que Dantes e concluiu dizendo que por favor não falássemos mais de tal assunto respondi que ainda lhe falaria uma vez única pedi-lhe que refletisse contei a Dona Mafalda e disse-lhe que na minha ausência trabalhasse no mesmo sentido que eu tudo deve voltar ao que era eles gostam muito um do outro Dona Antônia estima-a como filha o passado é passado cuidemos agora do presente e do futuro Lalao não cedeu nada a tia nem a mim não cedeu nada o filho de Dona Antônia que a foi visitar e a quem não pôde ver sem comoção e grande mas resistiu afinal oito dias depois Dona Antônia mandou aprontar a seje e foi buscá-la uma vez aqui verá que arranjamos tudo disse-lhe ela entrava entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio ofendido com a recusa Lalao parece que a princípio não a quis acompanhar nunca soube bem deste ponto mas é natural que fosse assim consentiu finamente e foi por um só dia jantou lá e voltou as ave-marias voltei a casa delas e instei novamente ou só com ela ou com a tia ela mantinha-se no mesmo pé e para o fim com alguma impaciência um dia recebi o recado de Dona Mafalda corria ver o que era disse-lhe que o filho do sejeiro Vitorino fora pedi-lhe em casamento e que a moça consultada respondeu que sim soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo compreendi que tudo estava acabado Félix padeceu muito com esta notícia mas nada há de eterno neste mundo e ele próprio acabou casando com Sinhazinha se ele e Lalao foram felizes não sei mas foram honestos e basta originalmente publicado em A Estação de 15 de janeiro de 1888 a 28 de fevereiro de 1886 fim do capítulo 8 de Casa Velha fim de Casa Velha de Machado de Assis